Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast, hoje com Israel Campos. Bro, 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 bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, eu, por teres tempo para estar conosco. Sei que estás a correr. Arranjamos sempre. É a segunda vez que estou no Goza TV, acho que depois de cinco anos, acho. É? Nós recebemos com dezesseis. Lembro que na altura estava no São José, tinha dezesseis, estava no São José. Pois. E o Goza TV não era feito aqui. Não era aqui. Na altura fizemos no... Na Casa Brasil. Brasil Angola. Angola Brasil. Brasil Angola, é. Portanto, Israel Campos é autor, colaborador da BBC, Maca Angola, Voz da América, mestrando, jornalista e atualmente suspenso da Rádio Nacional de Angola. Não, mas acho que essa não é parte da... Mas peraí, mas estás ou não estás suspenso? Como é que ficou essa história? Vamos começar por aí. Não sei, por acaso, eu tenho realmente de saber como é que ficou essa história. Tenho de arranjar um advogado para entender. Porque alguém a dias me disse que por ser um processo numa instituição pública, portanto, eu não devia deixar ficar assim. E que tinha que realmente entender qual era a minha situação. A minha situação, até então, era de estar numa posição de suspensão. Acho que o Estado não demita, o Estado não tira as pessoas. Exonera, exonera. Sim, mas eu não estava numa posição de chefia, nunca fomeado, então, por acaso, tenho de saber como é que está essa situação. A sério que tu não... Não, porque eu acho que há tantas coisas que a pessoa tem que fazer que... Tu foste de suspensa em que ano? Em 2021. Em maio de 2021. 2021. Sim. Ok, ok. Porque o Jornal da Angola tem uma notícia em 2020, houve... Jornal da Angola. De Angola, sim. Nessa altura ou ainda aparecia no Jornal da Angola, acho que... 2019. Pois, 2019, né? Sim. E depois... Ok, tá bom. Então, desde que foste suspenso, perdeste contato, perdeste rede com os órgãos públicos? Não. Não, eu continuo a ter amigos nos órgãos públicos. Não, mas e a frequente aí a ir lá? Não, eu não sei... Não, porque eu não sinto necessidade. Eu acho que nós vamos a um sítio onde somos bem-vindos primeiro e depois, segundo, quando temos alguma coisa útil para fazer. Tu tens um... Tá bem, mas eu vou aos sítios que me convidam. Eu tô aqui hoje porque o Tiago me convidou e eu vou, por exemplo, tive algumas rádios, tive, por exemplo, recentemente na rádio, vou à Rádio Essencial, já me convidaram para ir à Rádio Essencial, vou à Rádio Solidária. Privada. Portanto, vou a esses sítios em que me convidam. Os sítios que não me convidam, eu não posso ir, não posso, de repente, aparecer e ir para lá. Eu sei que... Acho que esse também é um princípio ético, né? Definitivamente. Mas eu sei que, por norma, nós, e porque temos contactos nos órgãos, se temos um projeto novo, também temos a tendência em, portanto, olha, estou com uma cena nova, gostaria de ir aí partilhar, por exemplo. Não ocorreu isso, da tua parte. Nós, quando eu tenho algum projeto, e porque tento ser, tentamos, quando digo tentamos, porque estamos sempre a trabalhar com equipas, tentamos sempre ser o mais organizados possível. Então, eu trabalho, por ser dessa área da comunicação, eu trabalho muito com assessoria e entendo muito bem como é que a assessoria funciona. Então, quando eu tenho algum evento, quando vou fazer uma tour de livros, que estamos a fazer recentemente, nós fazemos comunicados de imprensa e distribuímos à imprensa. Pois, e depois só ainda pegam ou não pegam. Eu tenho amigos na imprensa e eu mando para essas pessoas, mas agora é um processo, as pessoas pegam, leem e depois determinam se querem passar ou se não querem. Aí, portanto, aí já é um campo em que não posso ter nenhum tipo de atuação mais ativa. É um campo em que tu passas a informação ao jornalista, o jornalista é que determina se aquilo tem interesse público. A linha editorial. Exatamente, se tem interesse público ou não. Jesus. Sim. Portanto, só para quem não sabe lá em casa, o Israel foi suspenso por ler um poema. Não era bem um poema, era uma crônica. Não sei se eu enquadraria como um poema. Eu acho que era uma crônica do... Não sei, salvo melhor a interpretação, melhor o entendimento. Eu acho que era uma crônica do Mwene Vunong, que trouxe toda essa situação. Todo esse problema, né? Sim. Era engraçado agora o Mwene entrar na rádio normalmente, seria... Sim, acho que o Mwene entra na rádio, acho que o Mwene pode falar na rádio. Não, ele entra, agora lerem a crônica dele é que se calhar... Lerem a crônica, ou depende da crônica. E de quem for, se calhar. E de quem lê. Porque às vezes também é... Sim, o Mwene também gosta de falar muito, ah... Sim. Ok. E depois, de quando é que acontece? Porque eu acho que também tem muito a ver com o contexto. O timing? Sim. Portanto, esse caso acontece numa altura em que nós estávamos em... Há uma coisa muito estranha, que eu não vejo em muitos países do mundo, mas eu vejo aqui em Angola, que é uma questão de... Estamos em período pré-eleito, nem período de campanha, é pré-campanha. 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 É o anterior, o que estamos a falar de 2021, as eleições foram em 2022. Exatamente. Mas já naquela altura, nos corredores da Rádio Nacional, o que só ouvia é que... Já estamos em pré-campanha. Estamos em período de pré-campanha. Então, tinham todos muito cuidado com o que vão falar. Portanto, eu já ouvi essa conversa, que me parecia muito estranho, eu não entendia realmente o que é que estar em período de pré-campanha significava, até que isso aconteceu. E tu percebeste. E eu percebi qual era a mensagem. Portanto, tu foste uma vítima do período de pré-campanha. Exatamente. Eu acho que é muito interessante que eu consiga falar desse assunto com essa... Naturalidade. ...tranquilidade toda. Porque naquela altura foi realmente uma coisa que mexeu muito comigo. E as pessoas que me conhecem, os meus amigos, sabem? Eu fiquei muito, primeiro, muito chocado e depois muito chateado. Foram duas fases. Porque eu realmente não entendi, portanto, e continuo a não entender, continuo a processar ainda. É uma informação que ainda continua a processar. Como é que, depois de tantos anos... Eu fiquei na rádio dez anos. Depois eu entrei miúdo. E saí, eu acho que o plano era esse, era entrar puto e sair antes da vida adulta, né? Porque eu saí aos 21. E então... Mas eu não entendi, porque realmente eu acreditava que aquela era a minha casa, que aquelas eram as minhas pessoas. Porque aquelas pessoas, todas aquelas pessoas... Viram de crescer. Eram as pessoas que me viram crescer. Portanto, é um ambiente que era um ambiente profissional, claro. Mas, pelo fato de entrar muito mais novo, havia uma relação de proximidade muito grande com as pessoas. Inclusive com os gestores. Eu chamava os gestores de tios, né? Eram tios. E então, eu nunca entendi como é que eu fui ficar naquela situação. E como é que tão poucas pessoas se mobilizaram face àquela situação. Uau! Que eu acho que são dois campos. Um campo é... O que aconteceu. O que acontece. E a reação das pessoas. E as famosas ordens superiores. Porque há uma coisa muito comum na comunicação social, que é... Alguém dita uma regra, mas nunca quer assumir que foi ele a determinar. Não. Quer-se sempre atribuir culpas ou responsabilidade a superiores. É, é, é. Porque primeiro, assume-se que tu nunca vais poder chegar ao superior. Então, dizem sempre. Epá, não somos... Nós estamos a dizer, foi o ministro da comunicação. E depois tu tens um bom contato, consegue falar com o ministro. E o ministro nem se quer saber do assunto. Exatamente. Ou às vezes dizem, foi o presidente da república. Portanto, ainda há muito essa cultura da atribuição de responsabilidades, porque ninguém quer ficar conotado ou taxado como o fulano que determinou que o ciclano devia deixar de falar. E como é que nós falamos a esses gajos? Não sei. Cagões! Eu realmente acho que são pessoas muito cobardes. Cagões! Porque eu acho que parte de estar numa posição de poder, em que temos que tomar decisões, é realmente temos a capacidade de assumir os ônus. E os passivos e os ativos, quando as coisas correrem bem e quando as coisas correrem mal. E o que eu senti nesse caso foi uma constante distribuição da responsabilidade. Falavas com uma pessoa, não, não fui eu, foi o fulano. Falavas com o fulano, não, foi o beltrano. Ah, certo. E até que ficou, mas pessoas adultas e com responsabilidades sérias no país. Não estou a falar de criados. Mas os adultos também são cagões? Pois. Então, estou a falar de pessoas muito adultas, pessoas adultas e com certa responsabilidade, que iam fazendo esse jogo de distribuição. Depois chegou uma altura em que todos me prometiam alguma coisa. Ah, tá bem, eu vou falar com o fulano e já vamos resolver isso. Dá só de cinco segundos. E depois o outro. Eu também vou falar com o beltrano e já vou resolver. E depois, a dada altura, parecia aquela coisa do tio e o CV, né? Um puto que vem de fora com o CV, está à procura de emprego. Vou te dar emprego. E tu diz, vem com o CV, eu já te dou emprego mais cinco minutos e depois nunca te liga. A dada altura ficou um bocado parecido a isso. Mas, mais do que isso, realmente foi como é que eu senti que os locais de trabalho são efetivamente... Isso é uma coisa que se aprende, que eu acho que as pessoas quando crescem vão amadurecendo aprendem, que realmente o local de trabalho é um local em que podemos, eventualmente, ter boas relações, mas estamos lá fundamentalmente para trabalhar. E que essa noção de sermos todos famílias, sermos todos grupos e comunidades... Que é isso? Funciona até dada altura. Então, eu acho que depois dessa experiência, hoje, todos os sítios por onde eu passei, e eu tenho tido, não sei, infeliz ou felizmente a possibilidade de passar por muitos sítios profissionais e trabalhar com várias equipas, eu mantenho sempre isso em consciência. Portanto, estamos aqui realmente para trabalhar, podemos, eventualmente, ter boas relações, mas não somos uma família como tal. Podemos ter um ou outro com quem se cria, mas eu acho que, no modo geral, os locais de trabalho são efetivamente para se trabalhar. Aprendeste da pior maneira, não é? Aprendi. Eu acho que... Não sei se da pior ou da melhor. Eu acho que aprendi porque talvez precisasse dessa lição para ter uma visão, uma perspectiva diferente sobre aquilo. Porque eu acho que entrar... Eu acho que uma das coisas que... Não sei se diria uma das desvantagens, mas... Acho que entrar muito novo ao mercado de trabalho também cria alguns vícios. Ok. Um destes vícios é esse, é de nós acharmos que somos um grupo, somos uma família. Ok. Alguns vícios, mas às vezes não são vícios, são algumas visões mais utópicas, né? Em que nós realmente acertamos nessas noções maiores de coletividade, e não estou a dizer que as coletividades não são importantes, são muito importantes, sobretudo quando se quer avançar uma agenda, quando se quer cumprir um objetivo. Mas eu acho que nós temos de aprender a lidar com as expectativas que nós criamos sobre os outros. A culpa é nossa, a maior parte das vezes. Porque às vezes não são as pessoas, somos nós que pensamos que as pessoas agiriam de uma forma diferente ou que teriam uma posição diferente. Então, acho que uma das lições talvez tenha sido nós aprendermos a gerir as nossas próprias expectativas. Nice, nice. Portanto, tu foste suspenso da Rádio Nacional. E o que é que acontece, o que é que tu sentes quando hoje um profissional da comunicação diz que não há quadros? E lhe mandas para onde? Que não há quadros? É. Eu acho que se fala pouco que não há quadros. Eu acho que os profissionais da comunicação, dependendo de onde sejam, eu acho que não estão tão preocupados com essa conversa de falta de quadros. Porque é muito difícil se entrar para a comunicação social aqui em Angola. É muito difícil, é um esquema completamente complicado. É tipo a polícia mais fácil? Eu acho que até a polícia seja mais fácil. É muito complicado entrar para um órgão de comunicação social. Nunca há vagas, nunca há concursos públicos, nunca há castings. As pessoas só aparecem. As pessoas só aparecem. Da mesma forma que eu apareci, eu também só apareci. Agora que falas nisso. Eu não fiz nenhum casting para entrar para a rádio, nem nada. Eu fui parar a rádio porque fui lá dar uma entrevista. Alguém achou que eu falava muito bem e me convidou para ir voltando. E é assim que eu entrei para a Rádio Nacional. Não, mas tens noção que é assim que eles também estão para o governo. Sim, nunca. Vem na próxima semana, vem, vem, vem. Então é muito difícil. Dá por eles 40 anos lá. Pois, e eu por acaso agora, eu recebo muitas comunicações de jovens, estudantes de comunicação. A querer ir fazer estágios. Eu disse, pai, eu quero fazer um estágio, eu quero entrar para a rádio e não sei o que. E eu paro para pensar e penso, mas como é que se entra efetivamente para a chique? Porque nunca há castings, nunca há nada. Não é como nos outros sítios em que pode demorar muito tempo, mas tu tens um concurso público para entrar para o ministério, ou para entrar para a saúde, ou para a educação. Às vezes demora, sim, demora muito tempo, mas eventualmente aparece. Há um processo construído com essa finalidade. Mas na rádio não. Na comunicação social, de um modo geral, é realmente muito difícil. E eu acho que precisamos de olhar para isso com alguma seriedade maior, porque eu acho que devem existir critérios para se entrar. E não só porque eu sou sobrinho do Tiago, sou amigo do Tiago, e o Tiago está numa posição de chefia e eu entro. Então nesse domínio também há muito... Não há uma clareza de como é que se procede. Porque tu dizias que tu também só entraste. E eu ia dizer, não, porque o teu pai está na comunicação social. Mas depois eu lembrei-me que o teu pai não é persona grata. Sim, mas exato. Da Rádio Nacional, então também não era por aí. Eu acho que se fosse pelo meu pai, eu entraria em muitos sítios, mas menos na Rádio Nacional. Menos na Rádio Nacional, exatamente. Pois. Mas há muita gente que ainda hoje faz essa associação. O que eu acho interessante, porque é um bocado contraditório. Eu acho que se fosse pelo meu pai, eu nem sequer teria entrado num outro sítio, eventualmente, mas não... Não na Rádio Nacional? Não, na Rádio Nacional. Portanto, tu foste suspenso da Rádio Nacional e hoje tu estás na BBC, na DW? Não, na VOA. Na VOA. Já tiveste um trabalho para a DW? Não, nunca trabalhei com a DW. Ok. Não, mas isso para dizer que há males que vêm para o bem, ou...? Pois. Aí também é outra coisa que eu acho que é importante descodificar. Porque as pessoas pensam que aquilo aconteceu da seguinte forma. Eu saí da Rádio e depois, de repente, tive uma oportunidade para entrar para a BBC e entrei. E que não é bem verdade. E há muita gente que pensa que nessa altura que aconteceu isso da Rádio, eu ainda vivi aqui em Angola. Também não é verdade. Eu já não vivi em Angola desde 2017. 2017, sim. Eu já estudava na Inglaterra, quando isso aconteceu. O que aconteceu foi, quando eu fui para a Inglaterra, fizemos um acordo com a Rádio Nacional de que eu ia para a Inglaterra, mas não perdia totalmente o vínculo. Portanto, tinha a efetividade suspensa temporariamente, pelo tempo que eu estaria a estudar. Sim. Mas depois entrava como colaborador, porque entendíamos que a Rádio Nacional não tinha um correspondente na Inglaterra, continua a não ter. E eu vi lá, na altura, uma oportunidade para dar esse contributo. É. E então, na altura, a administração... Para te pagarem em Quanzas aqui. Para me pagarem em Quanzas aqui por trabalho, por peça. A administração, na altura, quem estava na administração, na altura, era a Paula Simons, que já esteve aqui. Era ela a administradora de conteúdos. Nós conversamos. É claro que não foi ela que decidiu. É o conselho da administração que decide. E achávamos que era interessante. E fui para a Inglaterra nessa condição de alguém que, num formato de freelancer, faria esses trabalhos. E então, eu fui fazendo. Eu cheguei na Inglaterra. Eu fiz algumas coisas sobre a comunidade angolana na Inglaterra. Fui estudando muito sobre essa comunidade. Alguns eventos mais internacionais. Lembro de ter feito, por exemplo, o casamento do Harry e da Meghan. De ter ido para lá, em Windsor. Onde foi o casamento. E de ter feito uma reportagem para o Jornal de Sábado. Então, íamos fazendo algumas coisas. E depois, sempre que eu estivesse aqui em Angola, eu trabalhava. Era enquadrado. De acordo com a necessidade. Ok. Na Rádio Luanda. Que é onde eu sempre trabalhei. Ok. Então, portanto, já cheguei aqui. Houveram vezes em que fiz o que há domingo. Fazia o que há domingo com a Carla Pena. E outras mais recentes. Depois, nessa altura de 2021. Que é que fazia o que há domingo e o Viva a Noite com a Carla Pena. Era a nossa equipa. E então, este evento acontece. Eu sempre estudava na Inglaterra. Estava aqui de férias. Exatamente. Acho que houve uma altura da Covid em que os estudos foram para... Era tudo via remota. E então, eu tinha mais disponibilidade de estar aqui presencialmente. E eu estive aqui. Estava a trabalhar, mas a estudar em simultâneo, via remota. E foi aí que aconteceu. Depois, eu vou para a Inglaterra. E não é que isso tenha acontecido tanto do nada. Isso é um processo. É todo um processo. Há uma aplicação que tem de ser feita. Portanto, a aplicação que não existe aqui. Exatamente. Que tem a ver com essa falta de clareza. De como é que se entra. É um concurso público aberto. Que eu tinha feito a candidatura. E quando cheguei, calhou que aconteceu tudo no mesmo ano. E as pessoas fizeram essa associação. Mas não. Quando cheguei, fui notificado de que tinha sido um dos selecionados para fazer parte desse grupo. Mas não é como as pessoas dizem. Ah, saiu da Rádio Nacional e foi para a BBC. Não é assim que aconteceu. Não é como dizer que a Rádio Nacional é que te lançou. Exatamente. Não é verdade. Mais ou menos. Exato. Sim, claro. Mas eu acho que também há uma parte que tem de ser dita. Que profissionalmente eu sou fruto da Rádio Nacional. E eu acho que aqui há sempre um elemento muito importante. Que é fazer essa dissociação entre as pessoas e as instituições. Eu sou... Eu sou... Fui grande parte das coisas que eu sei. E que eu comecei a saber desde muito cedo. Foi na Rádio Nacional. Claro. Eu estive lá há muito tempo. E aprendi muitas coisas. Claro. A nível profissional que me ajudam até hoje. Então, nunca há essa relação de que... Ah, eu acho que a Rádio Nacional é uma má instituição. Não. Eu acho que a Rádio Nacional é uma instituição que... Que por acaso é muito forte no quesito de formação. Como todas as outras têm os seus problemas. Aconteceu essa situação. Mas eu continuo a ser muito grado à instituição e às pessoas... Por tudo o que... Que fizeram este caminho. Nunca há uma relação de... Eu acho que isso é importante sempre ser dito. Para que não se diabolizem as instituições. Mas sim as pessoas. Mas as pessoas, os gestores... Os incompetentes. E as circunstâncias políticas que levam as instituições a tomarem determinados golpes. A Rádio Nacional da Angola é uma grande escola. Boa. 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 É para... Acho que nem todos concordam. Assim não houve em rádio também, né? A vida é isso. Então, eu ia já para o livro. Mas então ainda vou aqui em outro cenário. Estou curioso em perceber o seguinte. Em 2010... Isso porquê? Porque o que aconteceu contigo foi censura. Foi censura. Não sei. Né? Em 2010, o Semanário Angulense foi vendido. E penso que na altura o teu pai foi proibido de abrir outro jornal. Não tenho certeza. Como é que esse cenário influenciou-te em casa e naquilo que era já o teu cenário de fazer jornalismo? Porque o Semanário Angulense na altura era o Semanário com maior tiragem. Era uma cena mesmo tipo bruta, bruta, bruta. E havia boi de forças para acabar com aquela brincadeira. E naquele cenário tu tinhas o teu pai como jornalista. Como é que isso te chega ao cubico? Como é que tu geras essa situação? E que tipo de influência isso tem ou não? Ou teve nos teus passos seguintes? Bem, eu não sei se este evento teve realmente alguma influência na minha carreira. Nem naquilo que eu queria fazer. Claro que eu fui... Eu e os meus irmãos somos acostumados. Nós crescemos numa casa em que sempre tivemos jornais. Claro que o Semanário Angulense estava na nossa casa. Era uma coisa comum para nós. Mas em 2010 eu tinha 10 anos. Mas já fazias rádio, né? Não, eu comecei a fazer dois anos depois. Aos 12 anos. Portanto, não, não acho que tenha tido uma influência tão direta ou tão evitante. Claro que depois de algum tempo passamos a sentir falta dos jornais que estavam sempre lá em casa. Essa era uma coisa. Eu, por exemplo, também me lembro de ir à redação, que era na Vila Alice, do Semanário Angulense. Portanto, eu também cresci um bocado a ir, às vezes. Não ia sempre, mas ia às vezes. E então, talvez isso me tenha... Portanto, essas alterações, essa mudança repentina de coisas tenha criado alguns questionamentos. Mas não que tivesse influenciado de uma forma consciente para que eu quisesse ser jornalista e tivesse interesse por essas matérias. Acho que não. Acho que foi muito mais tarde que eu comecei a absorver as coisas e a compreender. Aos 10 anos não te passava pela cabeça fazer locução? Não, aos 10 anos eu não, não. Aos 10 anos eu queria ser veterinário. Eu sempre quis ser veterinário. Essa era a minha profissão. Sempre quis ser veterinário. Olha, por acaso é engraçado, porque nós... Está aí a Carla que sabe, porque ela é minha colega há muito tempo. Eu sempre quis ser veterinário. Sempre tivemos muitos animais em casa e sempre fomos muito à quinta. Meu pai sempre gostou muito de quintas. Então, tanto aqui em Luanda como em Malange, nós íamos sempre à quinta. E então eu era essa pessoa de quinta que ia, por exemplo, para Malange e trazia um sapo, por exemplo, à Luanda. Sem a minha mãe saber e depois chegava aqui, era um problema muito grande. Que tínhamos um sapo no jardim. Ou tivemos sempre muitos cães em casa, peixes. Essa sempre foi a minha vibe. Foi sempre ser ou veterinário ou artista plástico. Que eu também sempre gostei de desenhar e de pintar. Eu desenhava muito. Esse desenho é teu? Esqueci. Esse desenho é teu? Não, esse não é meu. Eu gostava de desenhar, tanto é que, a dada altura, eu fiz mesmo, fazia parte de um ateliê. Havia um artista plástico que eu amava muito, que era o Álvaro Macieira. Ok. Que já era muito conhecido naquela altura. E sempre que entrasse em alguma instituição pública, havia quadros do Álvaro Macieira. Então eu queria ser o Álvaro Macieira naquela altura. E havia uma altura em que havia uma publicidade na televisão com o Álvaro Macieira. Eu não me lembro de que instituição era. Talvez a essa, ou algum banco, ou assim. Que era o Álvaro Macieira. Então eu gostava muito dele. Depois conheci o Etona, o mestre Etona. E também fiz algumas aulas com ele na ilha. Ele tinha lá um ateliê. Fiz algumas aulas com ele. Então essas eram as minhas áreas. Eu era arte ou era essa questão da veterinária. É uma pena, porque se tivesse sido veterinário, hoje tu sabes que há macacos aí que precisam de uma boa vacina. Exatamente. E os veterinários fazem mesmo dinheiro. Alguns veterinários fazem dinheiro. Eu, a vez que vou a veterinários, está sempre cheio. Tem sempre clientes. Então talvez tenha perdido uma boa oportunidade de acumular riqueza. E como é que surge o cenário? Porque já está. Ou seja, não queria ser jornalista, acabei por ser. Não queria ser jornalista, acabei por ser. Sim, entrei para a rádio e a rádio teve essa influência. Primeiro não era para ser jornalista, eu era locutora, infantil, etc, etc. Até comecei a gostar e disse, é para que eu quero fazer isso a sério. Só que na altura, ninguém aconselha uma pessoa consciente a ser jornalista. Em Angola. E tu sabes isso? Em Angola. Tu sabes isso? Aqui em Angola ninguém diz, fica jornalista. Mesmo as pessoas que eu conhecia na rádio me diziam, puto, faz isso, mas vai fazer a tua vida. Faz outra coisa. Sempre me disseram isso, sempre. E eram pessoas que estavam na comunicação há muito tempo. Tipo, Salud Gonçalves sempre me disse isso, sempre. Sempre eu dizia, mas como é possível o Salud, que é uma pessoa que eu ouço há tanto tempo, me diga isso? Mas eles afinal já sabiam. E então as pessoas sempre me disseram, sempre me disseram, papo, tu faz isso como um hobby, mas faz outra carreira, porque aqui em Angola isso não dá. Mas eu fui teimoso. A dada altura em casa também tinha muito essa pressão, meu pai não queria que eu fosse jornalista. E então, quando cheguei ao ensino médio, eu decidi fazer físicas e biológicas com a ideia de que ia ser o veterinário ou engenheiro ambiental. Mas eu acho que a coisa da rádio, da comunicação foi falando mais alto, porque depois, a dada altura, e essa é uma das coisas que eu, por exemplo, agradeço muito à rádio, é que a rádio não olhava para a minha idade quando me atribuísse responsabilidade. Então, eu gostava disso. Não havia uma infantilização muito grande, sobretudo para mim. Eles sempre tiveram um olhar, quando digo eles, as pessoas com responsabilidade, sempre tiveram um olhar diferente para mim. Então, eu lembro de ter começado a fazer reportagens muito cedo, muito cedo. Fazia o programa infantil aos fins de semana, mas lembro que durante a semana já fazia reportagens. A primeira reportagem que eu tive, assim, a passar no jornal das 13, que é o principal jornal, eu devia ter 14 anos para ir. Isso é uma coisa que é muito importante para os jornalistas, né? Ter uma peça a passar no jornal das 13 ou das 20, que são os principais jornais. E eu comecei a fazer isso muito cedo, aos 14 anos. E depois, aconteciam vários eventos que eles mandavam fazer. Eu acho que foi essa parte que me cativou mais a querer fazer a profissão, porque eu entendia que, primeiro, já entendia a questão do serviço de utilidade pública, que era servir as pessoas através do nosso trabalho. Essa é uma consciência que eu ganhei muito cedo. E depois, a importância que tinha a nossa plataforma. Eu sabia que haviam zonas no país em que as pessoas dependiam de nós para saber daquilo. Então, nós éramos esses agentes e acho que continuamos a ser. O jornalista é esta gente que tem grande responsabilidade para com o público. Há pessoas que realmente dependem que o nosso trabalho seja bem feito, para que elas entendam o que se passa no país, para que elas possam tomar decisões. E então, essas responsabilidades que eu fui tendo desde muito cedo terão julgado esse papel muito importante. E quando eu fui para a universidade, os meus pais pensaram que eu ia fazer engenharia ambiental, mas depois de um tempo descobriram que não era verdade e que ia fazer jornalismo. E sobre a reportagem da chegada do corpo do José Eduardo Santos, a Luanda. O que é que foi? Como é que foi todo o processo? Porque eu sei que foi cansativo. E se foi para nós leitores, imagina para quem teve que produzir as reportagens. O que é que te marcou nessa altura? Marcou que, portanto, isso aconteceu o ano passado. Eu já estava, portanto, já tinha estado na BBC por alguns meses, fazer lá um estágio e depois decidi ficar freelancer. Ok. O ano passado, no início do ano passado. Portanto, fiquei lá algum tempo nos escritórios e depois decidi ficar freelancer por causa da flexibilidade de poder viajar e poder fazer várias coisas. Eu acho que eu gosto dessa ideia de que posso estar em qualquer sítio e posso estar a trabalhar. E às vezes, quando tens um trabalho fixo, quando assumes um contrato fixo, não podes. E eu não consegui fazer durante os primeiros meses que estive lá. Então, decidi freelancing, eleições em Angola, que eram eleições que eram tidas como históricas, na altura que seriam históricas. Há de 2022? O ano passado, sim. Havia muita ansiedade, mesmo a nível do mundo, sobre como é que seriam essas eleições. porque a oposição estava com a força toda que estava, a juventude passava um sinal abertamente vermelho ao MPLA. Portanto, havia alguma curiosidade sobre o que seria um... Ok. Estou a falar de uma leitura internacional. O que os jornalistas de fora, o que os opinion makers achavam. E então, o que é que isso cria? Cria que estas organizações, os grandes jornais, as grandes televisões... Que o interesse. ...mandem pessoas para esse local. E quando elas não conseguem mandar, por causa das várias dificuldades que tem de se mandar alguém para aqui para Angola, seja conseguir um visto... Vais procurar o próprio angolano. Vais procurar algum angolano. Então, eu vim para aqui para Angola para fazer alguns trabalhos para a Voz da América e para a BBC sobre as eleições em Angola. Ok. Isto foi em Agosto. As eleições foram em Agosto. As eleições foram em Agosto. Mas antes disso, o que é que acontece? Eu, antes disso, junho, julho... Quando é que o Jair Eduardo Santos morreu? Em julho. 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 Em julho, eu estava em Espanha. Ok. Em julho eu estava em Espanha porque estava a fazer uma summer school. Ok. Tinha conseguido a minha universidade. Tentava a terminar a universidade e a minha universidade deu-me uma bolsa porque tinha tido bons resultados. para fazer uma summer school em Espanha, em Madrid. Mas já havia aquela conversa de que o presidente não estava bem, etc, etc. Tanto é que nós já tínhamos o... Já tínhamos o... Como se diz? Obituário. Obituário. Eu já estava trabalhando em um obituário. Ok. Sim. Porque, geralmente, é assim que essas grandes organizações procedem. Sim. Se alguém que tem uma idade avançada e que já está doente... A qualquer momento pode. Os jornalistas já estão em alerta, já estamos trabalhando no obituário. É. E eu tinha sido escalado para fazer o obituário de Eduardo Sanz. Fui eu que escrevi o obituário dele para a BBC. Ok. Então, tínhamos feito o obituário. Um dia deste, estou na aula e, de repente, sai a notícia de que o senhor tinha falecido. Ok. Em Barcelona. Ok. E tu estás em Espanha? Eu estou em Espanha, estou em Madrid. Os notícias foram circulando, publicamos o obituário, saiu logo o breaking news no mundo todo, porque era realmente um evento com essa dimensão toda internacional, por causa da figura de que se tratava. E depois não havia muito o que se fazer, havia essa confusão, o corpo vem, o corpo vai. Eu, por acaso, ainda fui para Barcelona, como estava lá, só assim para averiguar como é que seriam as coisas, mas não tinha dado em nada, porque era uma situação muito tensa na altura, então não escrevi nada sequer, não tínhamos escrito nada. Depois vim para Angola, em agosto, que era para fazer as eleições. Exatamente. Nós viemos fazer as eleições. Exatamente. E eu me lembro que foi num dia, o corpo de Eduardo Santos chegou a Angola, num dia, no último, no dia do último comício do MPLA, em Luanda. Pré-campanha. No dia que o MPLA estava encerrada a campanha. Eu me lembro que de manhã nós fomos ao comício, passamos o dia todo no comício a fazer a reportagem sobre o comício, entrevistar pessoas, falar com as pessoas, etc, etc. Até que depois, e tinha sido no Camama, até que depois, nós estávamos hospedados aqui na cidade, saímos lá do Camama, viemos para a cidade e começou a circular a notícia. Vai chegar um avião. Vai chegar um avião. Vai chegar um avião de Espanha. Mas vai chegar um avião de Espanha, como assim ninguém sabia de nada. Protocolo, vai chegar um avião, jornalistas têm de estar no aeroporto. Vai chegar um avião. Qual é o aeroporto? Ninguém sabe. Aqui é uma coisa que é muito interessante. É que ninguém sabe de nada, nem quem está a dar a informação. Então dizem, vai chegar um corpo, vai chegar um avião. Ok. Vai chegar um avião aonde? Num aeroporto. Qual é o aeroporto? O doméstico, o protocolar, o internacional ou o militar? Você vai perguntar à pessoa. Ninguém sabe. Fiquem só nas imediações, alguém vai dizer. Aqui é um bocado, alguém diz. Vai chegar o avião no aeroporto militar. Todo mundo para o militar. Nós fomos. Éramos duas pessoas por cá. Estava com a Mayra da voa. Mas a Mayra... Mas dissemos, não. Temos que ser inteligentes e saber fazer gestão de recursos. Um fica num local estratégico, onde vai ter internet, vai conseguir upload as coisas, que era no nosso hotel. E outro vai. E nos dividimos assim. Ela foi e eu fui para a base militar com a nossa equipa. Chegamos na base militar. Primeiro para entrar. Um monte de confusão. Os militares... Ah, mas nós aqui é fazer o quê? Os militares. Nós recebemos informação do protocolo de que vai chegar um avião. Como é que estamos aqui a fazer o quê? Mas nós não sabemos de nada. Epa, vão só aí. Vão só aí. Tem uns outros colegas. Ficamos todos confinados numa sala, eu me lembro, no aeroporto militar, numa sala pequena, todos jornalistas. Porque foi uma boa altura, entre aspas, porque havia um monte de jornalistas internacionais aqui por causa das eleições. Está a imprensa toda portuguesa aqui, presente, alguma internacional. E os nossos colegas daqui. Ficamos todos confinados numa sala. Horas e horas. Horas e horas. Sem saber. Perspetivas. Chega aqui horas. Se vem mesmo, se não vem. E depois, de repente, começamos a ver que os colegas da imprensa pública começam a sair da sala onde estávamos. Tem que seguir. E nós perguntamos aos colegas, o que é que se passa? Eles não diziam nada. Eu, por acaso, fiquei muito sentido nesse dia. As pessoas a perguntarem, para onde é que vão? Eu fiquei muito triste. Eles não diziam nada. De repente, estamos numa sala, só a imprensa internacional. TPA, TV Zimbo, Jornal da Angola, deram. Cala. E nós a perguntamos, mas estão a ir para onde? Receberam alguma informação, sabem de alguma coisa? Não diziam rigorosamente nada. É pá, nós ficamos lá a perguntar, a perguntar, a perguntar. Lá os militares estavam lá, também estavam... Eles não sabiam, queriam ajudar, mas não sabiam. Até que... É tudo na base do mojimbo. Portanto, pensa que nós estamos a tratar da informação, mas nunca é uma informação oficial e que se segue. É tudo à base do improviso e do ouvir dizer. Até que nós decidimos... É pá, estamos só aqui, só havia a imprensa internacional. E alguém nos diz lá, é pá, é melhor tentarem ir ver no aeroporto, lá na parte protocolar, porque nós não achamos que esse avião vai chegar aqui na base militar. Nós saímos do militar por fora, fomos dar a volta, chegamos ao protocolar e quem lá estava, os colegas que nos tinham abandonado, sem terem dar uma dica. Eu disse, mas não há sequer solidariedade. Não podiam só informar os outros, estamos todos aqui pela mesma causa, que é informar o público. E aí, eu achei... Esse episódio me marcou muito. Até que chegamos lá no protocolo e não há informação, aquilo é esperar. Aquilo é só esperar até acontecer, não há informação. Ficamos muito tempo à espera. Os colegas dizem que aqui é comum, sempre que algum presidente está a chegar ou alguma entidade, diz sempre que é comum, que a imprensa fica muito tempo à espera. Até que, eventualmente, começam a chegar os dirigentes. E nós começamos a levar a sério quando os dirigentes começam a chegar. E os dirigentes começaram a chegar, que iam receber. De repente, apareceu o Marci Lopes, que na altura era ministro do MATE. E eram eles os responsáveis pela organização. E começaram a chegar outros ministros, etc. E daí, de repente, o avião estava a chegar. Aquela zafama toda. Não se sabia quem vinha no avião. Portanto, era adivinhando. Mas aquela tia é quem? Aquela não sei quem. Não sei quem. Porque não havia uma informação. De repente, o avião começava a sair. Saíam filhos. Saíam outras pessoas que ninguém conhecia. E era todo um exercício de adivinhamos quem é quem. Sai o caixão. Sai. Há um processo muito estranho que se faz para porem nos carros. Também demora um bocado. Depois, por acaso, o Marci Lopes fez declarações à imprensa. Que explicou um bocado qual era a ideia. O que é que se ia fazer. Depois, lembro que saímos daí e fomos para o Miramar. Foi a primeira vez que eu entrei para aquela casa. Acho que muita gente. E admirou-me como é que a casa estava realmente aberta para todo mundo. Nós pensávamos primeiro que seria mais privado. Que chegaríamos à casa e aquilo as suas entrariam. Mas não. Chegamos lá, havia um aparato criado lá fora. Para questões de revista, etc. Mas depois a casa estava realmente aberta. E eu fiquei tipo, xé, eu estou a entrar nessa casa. Isso foi um bocado assim... Acho que ninguém conta, né? Tu cresces a vida toda a passar pelo Miramar. O presidente vive ali, o presidente vive ali. Até que, de repente, tu entras para casa. E isso aconteceu esse dia. Então, acho que foi um dia muito... Mas também só entraste lá porque o presidente já não viveu. Exatamente. Não sei se teria entrado com o presidente vivo. Isso é que era interessante. Mas, a nível profissional, né? Acho que o que interessa foi uma experiência interessante. Porque, claro, que é um assunto que havia muito interesse público. Não só nacional, mas como internacional. As suas queriam saber como é que esse evento iria influenciar as eleições. Teria algum tipo de influência ou não. E como é que as suas estavam a reagir no terreno. Eu acho que foi um bocado desse trabalho que nós fizemos. Foi estar no terreno por horas e horas. Falar com as pessoas para perceber. E os resultados foram estes. Ok. Ok. De facto, isto aqui, a vida é uma live. Ya. De facto... Então, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. Mas depois acompanhamos todo o processo. Não foi só aí. Isso foi o primeiro dia. Mas depois eu fiquei... Acompanhei todo o processo até... Até o final. Portanto, esse foi um evento. Depois aconteceram as eleições. Mas depois disso, houveram outros eventos. As homenagens que fizeram aí no Memorial do Dr. Antônio Cuneto. Exato. Tu acompanhaste isso? Sim, acompanhei. Mas estavas cá na altura em que disseram que o corpo estava a cheirar mal? Ou melhor... Estava cá na altura... Sim, estava lá na altura porque havia uma conversa de que o caixão eventualmente tivesse ficado muito tempo fora exposto. Eu ouvi... Mas tu tiveste acesso a... Não, nós não constatamos isso. Porque nós só tivemos... Em casa eu só estive neste dia. Depois nunca mais regressei à casa. Boa, boa, boa. É... Portanto, então agora podemos falar de coisas boas? Sim, claro, claro. E o céu mudou de cor. Quando é que te cai uma cena para fazer... Para escreveres um livro? Deixa-me dizer desde já que... Magnífico. Já te disse pessoalmente... Estou com alguma dificuldade em acabar o livro. Porque eu não leio duas vezes a mesma coisa. A menos que sejam os discursos do presidente que eu não leio. O Adão da Almeida... O Adão da Almeida reinterpreta para nós. Mas a verdade é que... A última vez que eu senti uma leitura tão suave, tão deliciosa, foi com o filme... Pareceu um filme na minha cabeça. O livro do Trevor Noah. I was born a crime. Eu sou um crime. Porque falam costumamos que eu me identifico. E de repente eu encontro isso. E, bro, tu conseguiste entrar na mente de uma forma brutal. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu não sei se vocês já leram, mas aconselho. Está um âmbito muito fixe. Muito fixe. E, bué... Antigamente, atualmente. Como é que tu conseguiste fazer isso? Não sei. Eu não me lembro de uma altura em que eu tenha tomado de forma consciente a decisão de que vou escrever um livro. Eu sempre escrevi. Sempre gostei de escrever. Mas isto aqui é uma história... Sim. Sim, claro. Porque isso é uma história específica e com todo um contexto e com toda uma intenção também. Mas eu sempre escrevi. Eu comecei a escrever relativamente cedo e sempre gostei de escrever. Ok. Portanto, lia, continuo a ler, gosto muito de ler. Eu acho que isso de ler me fez, sempre me fez querer escrever. Ok. Mas nunca foi um querer escrever de querer ser um escritor. De querer fazer da escrita uma carreira. Ou uma... De tornar a escrita uma profissão. Ok. Porque a escrita é a profissão de muitas pessoas. Este livro, em particular, surge na Inglaterra, no início. Portanto, tem dois anos a ideia, mais ou menos. Surge em 2017, quando eu vou para a Inglaterra. A ideia do livro, a ideia geral do livro surge. Geral, mas com muita deficiência. Nunca é um geral completo. Algumas ideias. E como no início, na Inglaterra, eu tinha algum tempo que eu estava lá a fazer... Primeiro fiz um curso de inglês e eu fiquei numa cidade que era Exeter, que era uma cidade pequena no sudoeste. E eu não me sentia muito confortável no início. Uma cidade nova. Eu nunca tinha estado na Inglaterra. Tinha sido a minha primeira vez. A primeira vez que eu fui, foi para estudar. Nunca tinha estado antes para visitar. E uma realidade completamente nova. Houve um choque muito grande cultural. Eu, a dada altura, não quis continuar. Achava aquilo meio estranho. As pessoas me tratavam de uma forma muito estranha. Olhavam para mim de uma forma estranha. E então, eu acho que a escrita... Portanto, a leitura, primeiro, foi um refúgio. Ok. Muito grande que eu encontrei. Que eu me lembro que nos primeiros meses da minha vida era pesquisar autores negros na Inglaterra. Esse era o meu Google search. Ou jornalistas negros na Inglaterra. Porque eu queria encontrar elementos com os quais me pudesse identificar. Ok. Então, acho que foi também nessa altura em que eu passei, por exemplo, a consumir muita literatura de autores africanos na diáspora. Ok. Que eram pessoas que eu não conhecia ou que eu não tinha lido antes aqui em Angola. Por exemplo, a Shima Amanda, que é a nigeriana. Vitor Ogument. O Chino Achebe, por exemplo. Há uma autora que eu, por exemplo, também li, que é a Rene Edu Lodge, que tem um livro sobre racismo. Que é Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Porque é que eu já não falo com pessoas brancas sobre racismo, sobre raça. Portanto, eu passei a me aproximar muito a essas pessoas que, a Rene Edu Lodge é britânica, mas essas suas vozes africanas na diáspora. Que já tinham vivido isso que eu estava a viver. Ok. Que era sentir estranho. Que era a questão de ter de repensar a identidade. Porque eu acho que uma pessoa que cresce aqui em Angola tem vários elementos de identidade. Portanto, pode ser, sou negro, sou mulato, sou branco. Pode ser, sou sulano, sou bacongo, sou um bundo, um vimbundo, etc. Pode ser, sou religioso ou não sou, mas nunca é propriamente uma... Portanto, para mim nunca foi propriamente um elemento de identificação muito que ver só e só com a raça. Portanto, a questão da raça, do tom de pele nunca te identifica por completo aqui em Angola. Porque tu tens outros elementos que eu acho que jogam um papel mais preponderante. Então, eu acho que aqui, apesar de haver um bocado essa consciência de raça por várias situações, mas aqui vivemos num país de maioria negra. Então, tu não estás constantemente a te questionar sobre quem eu sou, o que é que significa ser como eu sou aqui, nesse contexto. Depois, depois vais de repente a um país onde quem tu és, onde a tua raça determina quase todas as variáveis da tua vida. Como é que olham para ti, como é que interpretam o que tu fazes. Tu sofrestes episódios de racismo. Sim, sim, sim. Tive episódios de racismo na Inglaterra. Mas isso era para dizer que estas situações todas me levaram muito a uma posição de refúgio, na leitura e também na escrita. E esse livro surge um bocado aí. Eu acho que a diáspora também aproxima-te muito do teu próprio país. Estás distante, mas queres estar cada vez mais perto. Eu acho que o reflexo disso é que tu fostes ver nessas páginas de notícias, há uma grande parte de comentários que vem da diáspora. Às vezes as pessoas da diáspora estão muito mais informadas sobre o que se passa aqui em Angola do que as pessoas que realmente estão aqui. Porque a diáspora aproxima-me muito. Mas sabes porquê? A informação sai daqui. Mas a percepção que eu tenho é que as pessoas estão mais confortáveis em te dar informação a ti que tu estás longe do que a mim que estou aqui. Eu não consigo perceber o porquê. Mas dá a impressão que quando a notícia está aqui, vai, quando volta, tem outro... É como se fosse fama. Nossos famosos aqui batem, mas quando voltam... Mas eu acho que para além disso, eu acho que o cotidiano aqui em Angola é muito marcado por uma záfama diária, é muito marcado por muita correria. E então, eu acho que a diáspora, sobretudo alguns países da diáspora, e falo um bocado mais da diáspora ocidental, dão talvez alguma possibilidade mais de... Reflexão. ...poderes refletir, de poderes ler o que se passa, de poderes acompanhar os canais no YouTube, de poderes sentar para ver o Tiago, por exemplo. Tens mais tempo de qualidade... Exatamente, tem um bocado a ver com a qualidade de vida. A internet não é tão clara. Tens mais tempo para parar e ler coisas e ver coisas. A internet não é tão clara. Quando daqui, por mais que tenhas esse acesso, é muita correria, é sair de manhã muito cedo, é voltar muito tarde, é não sabes o mínimo dos mínimos. Quando tens acessos, depois tens aquelas pessoas que nem se que têm os acessos e não se sabem o que se passa. Eu vim agora do CUNE, né? E, pá, há pessoas que não estão... É como se fosse realmente uma Angola a parte dessa que nós estamos a viver. Há pessoas que não têm noção de coisas que, para nós, aqui, podíamos dizer que são básicas ou elementais, mas há pessoas aqui, em Angola, em várias partes, que não têm noção dessas coisas. Mas lá no CUNE, já estão a beber água? No CUNE ainda tem um problema muito grave. Mas não pode, já fizeram, já mandaram ali um... O canal do CAFO, o famoso canal do CAFO. Exato, como é que ainda temos problemas? Não, não é verdade que o canal do CAFO tenha resolvido o problema da seca em Angola. Eu acho que também... Só pessoas que não tivessem já, realmente, uma noção da situação que se vive no CUNE, que se vive no sul do país, é que comprariam essa história de que o canal do CAFO fosse resolver o problema. Por exemplo, as pessoas do CUNE, que aparentemente não estão no país. Nem todas as pessoas do CUNE, porque o que, por exemplo, encontrei no CUNE, foram muitas pessoas, muitas localidades em situação de emergência, de emergência alimentar. Ok. Há uma questão de grande insegurança alimentar no sul, falo do CUNE, porque é onde regressei há dias, mas também posso falar da Willa, que também estive lá recentemente a fazer alguns trabalhos. Há um problema muito grave no sul do nosso país com a seca. Existem pessoas, agora, nesse minuto em que estamos a falar, que estão a passar fome. Portanto, há um problema de fome muito grave no sul da Angola. Mas tu és maluco. O presidente disse que a fome é relativa. Que me parece muito estranho, porque muita gente não tem noção disso. Muita gente não tem noção do que é que se passa. É claro que a seca, às vezes, tem os seus picos mais altos, que são estes momentos em que se falam sempre sobre isso. Mas há pessoas que diariamente continuam nessa situação de bastante vulnerabilidade. E nós vamos fazendo o nosso trabalho. Mas sobre a fome, não acho que estejas correto, porque o presidente disse que a fome é relativa. O presidente também esteve na Willa há dias e não visitou os sítios que eu acho que ele devia visitar. Por exemplo, eu achei muito estranho que a semana passada estivesse na Willa e eu estava a trabalhar, a nossa equipa estávamos a trabalhar nos municípios. Falamos em alguns municípios da Willa. Achei muito estranho que o presidente, por exemplo, tivesse ido à Willa para saber da situação da Willa. Foi por causa da feira dos municípios e das cidades. Mas o presidente disse sempre que vai para as províncias para saber da situação social. Mas achei estranho que o presidente tivesse ido para a Willa, reuniu com o governador, que fez uma intervenção que, por acaso, ficou muito conhecida, porque disse que foi muito interventiva. Depois o presidente foi à feira e depois o presidente foi-se embora. Portanto, assusta-me sempre. Há incapacidade dos nossos gestores públicos de irem para o terreno e fazer constatação. Eu achei um contraste muito grande aquilo que eu via na cidade, na capital, no Lubango, com aquela záfama toda da feira dos municípios. E o que eu via, por exemplo, o que eu vi, por exemplo, nos gambos, ou na Shibia, ou na Umpata. Portanto, não se percebe como é que nós estamos a fazer feiras dos municípios e das cidades. Vamos ter prêmio. Vamos dar um prêmio ao município. Todo mundo muito bonitinho, com os discursos muito bonitinhos. Enquanto que nos tais municípios, a gente está a morrer de forma. A gente que não tem água. Existem localidades, não Umpata, por exemplo. Há zonas em que não há rede, em que tu, para ter um compromisso com alguém que vive lá, tem de marcar uma semana antes. Olha, fulano, no dia X, às X horas, temos que estar no local X. Não te esqueças. Porque naquela zona não tem rede. Não tem rede. Eu fico sempre muito estupfato. Como é que nós temos essa incapacidade de realmente ignorar a vivência de muitos, de milhares de angolanos, de muitos angolanos que continuam em situação de bastante precariedade. Como é que o nosso poder político consegue ser tão insensível a isso? É como no Cuneno. O presidente também esteve no Cuneno. Depois da Willa foi para o Cuneno. O presidente não esteve nos municípios. Não andou. Esteve lá, viu as construções de uma barragem, mas não esteve efetivamente nos municípios. Há até uma zona que achei engraçada, que eu vim do Cuneno há dias, que é no Xangongo, que havia uma rua que estava mal. E o que aconteceu? Como havia um dito de que o presidente ia passar por aquela rua, arranjaram a rua. Resultado, o presidente nunca passou por aquela rua. E a rua está arranjada. Então está todo mundo lá a rir. Então, que tal nós inventarmos que o presidente vai passar por todas as ruas a ver se a coisa anda. E essa história é muito engraçada lá no Xangongo. Há uma rua há muito tempo, havia lá um buraco, ok? Que eles não pararam, porque o presidente ia para o Cuneno. E supostamente ia passar no Xangongo. Parece que não passou, mas a benfeitoria lá ficou. E já agora, por causa dessa tua tour pelo país, eu sei que tu também estiveste no Sol Nascente. Estive no Sol Nascente. Fala, bom, Carlos. É porque eu estou muito... Nós tivemos aqui o presidente. Sim. E eu gostei muito, muito de... Tipo, eu quase que voltava a estudar. Sim. Só que eu sou burro. O Sol Nascente é top. É isso que eu quero... Nós, portanto, é uma tour que nós fizemos, terminamos agora, recentemente, a última província foi em Luanda, começamos em Luanda, terminamos em Luanda, porque, quando digo nós, ou eu e a minha editora, a Cacimbo, entendemos que há uma necessidade muito grande de se fazer aquilo que nós estamos a chamar de democratização do acesso ao livro. Ok. E a leitura. Porque o que geralmente acontece aqui em Angola, lamentavelmente, é que os livros são lançados em Luanda, geralmente, e depois... Portanto, são lançados em Luanda, façam um evento, etc., mas depois de algum tempo os livros morrem. Os livros morrem, porque não há aqui em Angola uma estrutura que facilite a distribuição dos livros. Tens que correr. Os livros não morrem porque os autores não têm vontade ou porque as editoras não têm vontade. Não é distribuição. Geralmente, não temos estrutura para distribuição. Temos pouquíssimas livrarias. As poucas que temos só aqui em Luanda. Tens o teu livro em que livraria sem ser aquela? Não temos numa outra livraria. É isso que eu estou a explicar. Temos um problema grande de distribuição. Temos poucas livrarias. Temos algumas aqui em Luanda. Depois, tens muitos cursos associados à divulgação do livro. Que tu não pode só depender da televisão ou da rádio. Sim. Que tem as suas agendas e que vão ou não vão. Por exemplo, nós ficávamos muito satisfeitos que grande parte da mobilização que estamos a fazer para esse ator tem sido a partir das redes sociais. Nós não vamos à televisão e nem temos tido cobertura mediática. Temos tido muito pouca. Muito pouca. E assim, essa principal, essa tradicional, então, pior, televisão, não temos tido. Mas temos tido essa felicidade de fazer essa divulgação através das redes sociais. então entendemos que, vamos fazer Luanda, sim, mas precisamos de tirar o livro de Luanda. Precisamos desluandizar o acesso ao livro. Eu gosto dessa expressão desluandizar. Não sei quem é que inventou, mas eu uso sempre porque eu acho interessante. E então, fizemos um plano para ver se conseguimos levar o livro a outras províncias. a principal condicionante é sempre encontrarmos parceiros nestas províncias que nos apoiam porque não há dinheiro para assumir os custos logísticos. Exatamente. Porque aqui em Angola tu não tens uma cadeia de distribuição nacional que é, por exemplo, uma coisa que existe em Portugal. Em Portugal, nós fazemos o lançamento em Lisboa hoje, mas amanhã podemos fazer em Leirinha, Coimbra, Porto. E toda a gente tem capacidade. Porque tu tens uma cadeia que vai articular com o teu distribuidor que faz com que o livro esteja nos vários pontos do país em um dia. Nós fizemos, por exemplo, em Portugal, nós fizemos a Póvoa do Varzinho, por exemplo, em Leirinha, por exemplo, em Coimbra, nós fizemos Lisboa. Não há essa dificuldade. Aqui, aqui eu acho que a única pessoa que não tem dificuldade em distribuir é o presidente relativamente aos legumes que saem da fazenda dele. Exatamente. Porque, de resto, é uma luta muito grande. Aqui, por exemplo, nós temos de depender da boa vontade das distribuidoras. Não há uma distribuidora. Então, fica as reféns ou da TAG, alguém que vai viajar, ainda é isso de pedir, por favor, leva só minha encomenda, por favor. Exato. Ou, algumas distribuidoras que fazem para o sul, como a Ambo Express, algumas cadeias que vão por via terrestre. que também tem sido uma alternativa que temos utilizado. Mas é sempre a depender se vai funcionar, se não vai, se há avaria, se não vai. Portanto, há sempre essa condicionante. E, então, arranjamos parceiros locais, por exemplo, no caso do Ambo, foi o Sonachente, falamos com eles, o Moene, como já tinha lastrado, facilitou o contato. Eles são super organizados. têm um nível de organização extraordinário. Eu estou a dizer que sim, sim. Planejamos essa atividade com meses de antecedência. Como deve ser. Os termos de referência, tudo muito bem organizado. E fomos ao Ambo, fizemos. Fizemos também o Namib, na Academia Mais Valor. Fizemos, portanto, foi o Ambo, Namib e Benguela. Fizemos no Namib, na Academia Mais Valor, em Benguela, com uma organização que se chama Unjango Literário. Que é uma coisa como a despadronizada aqui de Luanda, que eles estão a fazer também um trabalho muito interessante lá em Benguela. Então, estamos sempre à procura desses parceiros locais que tenham interesse com o livro para essas outras províncias. E nós, com os poucos recursos que temos, fazemos as coisas acontecerem, com passagens, acomodação nestes sítios, para conseguirmos fazer essa distribuição. Agora, o que eu acho é que é triste que o livro só consegue sair de Luanda quando um grupo de indivíduos tenta lutar essas barreiras. Ou seja, não é uma regra, não é todos os livros que saem têm a estar distribuído. E isso é que devia ser o normal, porque eu acho que quando nós não temos a distribuição do livro, nós também estamos a contribuir para a manutenção das assimetrias sociais. Porque se tu diz que só uma parte do país é que tem acesso aos livros, estás a dizer que essas pessoas nunca vão poder competir ao mesmo pé de igualdade, porque essas pessoas, nós aqui de Luanda temos um acesso privilegiado à informação, temos um acesso privilegiado ao livro, que nas outras partes do país não acontece. É claro que aqui em Luanda também, quando falo nós, estou a falar de um grupo de pessoas, não são todos luandenses por causa de todas as questões sociais. Nós mesmo somos aborros. Mas eu acho que essa é uma questão de Estado. Eu, por acaso, ando atrás do Ministro da Cultura, porque quero lhe dizer exatamente isso, eu quero dizer que isso é uma questão de Estado, que a distribuição do livro é uma questão de Estado, que o Presidente da República, esse Presidente, João Lourenço, já tinha, inclusive, feito um, constituído uma comissão multissetorial para a distribuição do livro. Esse documento existe, essa comissão multissetorial foi criada em 2018, primeiro mandato, não, o primeiro mandato, o Presidente João Lourenço criou uma comissão multissetorial para o fomento da leitura e do livro, uma coisa assim. E essa comissão foi constituída por vários departamentos ministriais. Eu hoje pergunto às pessoas que estavam nessa comissão quais são os resultados e ninguém consegue me responder. Mas tu acha que as pessoas estão disponíveis para obedecer às ordens do Presidente João Lourenço? Mas se não estão, eu acho que deviam estar. E quando não estão, eu acho que essas pessoas devem sofrer alguma consequência. Por isso, porque, por exemplo, nessa altura, eu me recordo que havia um conjunto de pessoas que hoje ainda estão na política e que continuam a ostentar cargos, que estavam nessa comissão. Então, o que essas pessoas têm a dizer sobre essa comissão? O que essas pessoas não vêm a público e falam? A senhora que está no Ministério do Ambiente, que é hoje a ministra do Ambiente, estava nessa comissão? A própria Carolina Cerqueira, que é hoje presidente da Assembleia Nacional, estava nessa comissão? Por que essas pessoas não assumem as suas responsabilidades e não justificam, não falam para o utente, para o cidadão? Eu respondo-te a isso. Porque aqui não se assume porra nenhuma. É isso que eu acho que é lamentável. Lembras-te da reforma educacional que fizeram? E que depois alguém apareceu na televisão e disse que não prestava. Quem é o responsável? É. Nunca se... Esse é o problema, é que aqui todo mundo pode cometer, mas nunca se assume, nunca se chega a um ponto em que as pessoas estão efetivamente responsabilizadas ou às vezes nem serem responsabilizadas é darem uma satisfação e dizer, o presidente queria essa comissão, mas nós não queremos saber disso, então não vamos fazer nada. Isso é uma satisfação. Por exemplo. Seria interessante. Por exemplo. Mas eu há muito tempo que ando atrás dessas instituições que faziam parte dessa comissão e que não me respondem, não me dizem nada. Ignoram. Tu também foste ignorado por uma cota do Estado lá fora a fazer uma entrevista, tentaste entrevistar alguém. Sim, fui. Como é que tu... Como é que tu achas que isso é justificável? Não sei. Eu acho que essas pessoas que estão nessa posição em cargos de chefia... Porque ela é membro do Estado, ela é representante do Estado. Sim, é secretária de Estado para... para as relações exteriores. Ainda continua a ser. Ok. Não saiu do cargo. Então foi por isso. Porque eram relações exteriores. Tu como és interno, ficas por lá. Exato. Fico de fora. Eu acho que o exercício desses cargos políticos aqui, infelizmente, muitas vezes vem associado a uma arrogância que eu... É incompetência. Não achas que é incompetência? Já tentei compreender muitas vezes, mas tenho muita dificuldade. Por exemplo, nesse sítio onde aconteceu... Isso é uma humilhação mesmo, que foi internacional. porque isso aconteceu na Finlândia. Estávamos na Finlândia, em Helsinki, e havia lá uma... Havia lá uma conferência na África. Acho que era África, a Finlândia, ou algo dessa natureza. e havia vários países africanos representados lá. E todos os países africanos, depois da conferência, saíram, tinham lá jornalistas dos países. E o que os dirigentes fizeram foi ir falar com os jornalistas para explicar o que é que o nosso país esteve aqui a fazer, quais são os benefícios, o que é que nós tiramos disso. Vi lá, por exemplo, os dirigentes da Namíbia, super simpáticos, foram lá falar com os jornalistas deles, acho que havia também sul-africanos. Quando chegou a minha vez, a senhora pura e simplesmente disse que não queria falar. Eu fui lá, tentei falar com ela, não queria falar. E era uma senhora que tinha uma comitiva do tamanho do mundo, era muita gente que tinha viajado. E eu pergunto, como é que essas pessoas acham que podem viajar com dinheiro público, estão lá em representação do Estado, mas não devem satisfação a ninguém, é como se estivessem lá numa capacidade privada. Tanto não... Há aqui ainda essa dificuldade dos servidores públicos compreenderem qual é realmente a sua utilidade, o que estão ali a fazer, ou para quem é que devem servir. E eu acho que... Mas claro que há exceções, não estou a dizer que todos os dirigentes, há dirigentes que são mais simpáticos e mais corteses. Competentes. Mas, regra geral... Espera aí, espera aí. Competentes, porque é tua competência quando és nomeado, falar com a imprensa é competência. Exatamente. E se tu te recusas a fazer isso, tu és o incompetente. Eu não sei porquê que vocês vão buscar muito... Ah, falta de humildade. É incompetência. É burrice, com quatro R's. É um problema muito grande. Nunca ninguém... Poucos dirigentes sentem-se na posição de prestação de contas com os jornalistas. Poucos acham que devem falar com os jornalistas. Tu achas... Cá para nós. Tu achas que se fosse a Unita ou a Fenelá no poder, os jornalistas que são a base do MPLA iam admitir as porcarias que vocês admitem. Que nós quem? Vocês jornalistas que não são do MPLA. É pá. Porque se tu fosse do MPLA iam te receber, filho. Sim. Não sei. Tu achas que... A minha questão é mesmo tipo... Estou a ver aquela expectativa que se criou das eleições e não sei o quê. A minha expectativa é de pensar se o MPLA ia aceitar a Unita ou a Fenelá lhe fazer gato sapato como o MPLA nos faz. Não sei se dá para perceber o contraste. Tens o MPLA na oposição. Porque eles é que fazem isso tudo esses anos todos. Eles já criaram todo o sistema e os vícios. Então agora imagina outros no poder. Agora tu estás a ir lá para entrevistar. Tu achas que... Estás a saber qual é o cenário? Sim. Eu acho que esse cenário é muito difícil de conceber na minha imaginação. Eu não consigo... Eu acho que... Ninguém consegue conceber o dia seguinte, né? A construção desse país nos limita muito pensarmos nessas possibilidades de serem diferentes. O que eu acho e o que eu tenho a certeza é que realmente quem for gestor ou quem estiver na posição de gestão isso vem associado ao cargo. Se tu estás numa posição de gestão tu deve satisfação a alguém. Sobretudo quando for numa posição de gestão de um cargo público. Então tu assume-se. Tu tens de entender que estás ao serviço de alguém que aquele trabalho que estás a prestar deve, deve, deve surtir efeitos na vida das pessoas ou daquele setor que coordenas. E então eu acho que ainda aqui uma cultura muito problemática por parte dos nossos dirigentes. Eu acho que é uma coisa que deve ser desconstruída do topo à base. Eu acho que muitos exemplos só funcionam de cima para baixo. Eu acho que tem de haver uma maior abertura dos outros dirigentes. Eu acho que esse presidente inicialmente dava sinais de que seria talvez um presidente mais aberto à imprensa mas eu acho que depois veio a se confirmar que não. Há muito algum tempo que o presidente não dá entrevistas. Estes exercícios do presidente falar são importantes porque realmente criam essa cultura generalizada. Quando o presidente faz, os outros vão fazer, os outros vão seguir e é tudo uma questão de cadeia. Não basta dizer comunicar mais e melhor ou comunicar melhor qual é o slogan agora? Comunicar melhor ou mais ou alguma coisa assim. Mas então se real tu estás a ver coisas que eu não estou a ver. Mas o presidente qual é o exercício que ele está a fazer? Não, eu estou a dizer o que eu estou a dizer é o seguinte é quando os exemplos venham de cima têm uma maior probabilidade de afetarem as outras camadas que seguem e que é muito mais fácil eles replicarem aquilo que eles veem a nível superior do que o contrário. E claro que se eu tenho o presidente da república a falar com mais frequência o ministro fica sem saída o secretário também fica sem saída. Eu posso exercer uma maior pressão sobre estas entidades quando o presidente pode falar mais. Agora quando se cria uma cultura de silêncio total porque muitas vezes o que eu sinto é que muitos dirigentes não falam porque têm medo de falar a coisa errada. Então em vez de fazer o jogo de vou falar e vai correr mal vou falar e vai correr bem prefiro não falar corto logo. Há um receio porque isso de dar entrevistas e de falar é também um exercício da avaliação que eu posso falar uma coisa errada que alguém de cima não gosta e isso vai ter repercussões para mim. Espera aí eu sei o que estás a dizer eu concordo mas aqui eu tenho uma pergunta que é o que é errado? Porque assim tu me nomeaste e se tu me nomeaste é porque eu sou a melhor pessoa para cumprir este setor. Não é porque tu és uma boa pessoa para mim és um amigo. Então espera aí então estamos a discutir duas coisas diferentes porque aqui o cenário é enquanto jornalista enquanto cidadão eu preciso que os meus órgãos me representem e uma dessas formas é ao falar conosco. Isso é uma coisa. Sim. Enquanto cidadão eu exijo que a pessoa que vai fazer isso seja uma sua especialista na área. Sim. Se ele for especialista na área ele tem que falar sobre a área dele. Pois. Né? Sim, mas tu tens campos em que às vezes tu tens um bom técnico como servidor público. Ok. E que está disponível a prestar informações. mas há o domínio político até que ponto é que uma informação técnica que eu vou prestar não vai ter repercussões políticas. Drede é só que tu não vives cá tudo neste país é político. Exatamente. Não há aqui absolutamente nada que não tem repercussão política. Mas estás a concordar comigo. Por isso é que eu enquanto gestor técnico se eu for diretor provincial da saúde eu não vou falar à toa para os órgãos de imprensa porque eu tenho que garantir tenho de verificar que toda a informação que eu vou passar para a imprensa está dentro da estratégia ou dentro daquilo que os superiores pensam. Tu não vais agora a um hospital município um hospital geral de Luanda como jornalista e pensas que vais entrevistar o diretor do hospital geral hoje. Não. O diretor tem que ligar para o ministério tem que falar com a ministra todas as entrevistas têm de ser aprovadas porque tem de ser fazer uma concertação o que eles fazem é que há uma concertação interna daquilo que pode sair e daquilo que não pode. Bungle. Exato. Então é todo um processo. Por isso é que não é fácil se falar com os dirigentes. E como é que tu achas que as nossas instituições são têm credibilidade? É suposto as nossas instituições terem credibilidade com este processo feito por pessoas? Eu acho que tu não consegues ter transparência. Tu não consegues ter transparência tu não consegues ter o respeito dos utentes das pessoas porque as pessoas não confiam. O que nós vivemos aqui em relação às instituições públicas é uma grande crise de confiança. As pessoas não confiam. Por quê? Porque isso tudo volta para a questão que é a grande questão política eu acho dos nossos termos que é a questão das autarquias. Porque isso que eu estou a falar da cadeia é tudo consequência de nós termos um sistema centralizado. Ok. Então eu tenho sempre de perguntar no chefe que vai perguntar no chefe que vai perguntar no chefe e o trabalho nunca anda porque parte do trabalho é perguntar ao chefe do chefe do chefe se podemos ou se não podemos. Quando tu terias resolvido esse problema se conseguiste ter estruturas realmente independentes. Um hospital não tem de estar dependente das direções políticas. Um hospital é uma instituição que tem que ser gerida de forma técnica. Há um gestor de topo do hospital. Certo? E depois tudo o que se passa no hospital é técnico. São os médicos a tratarem dos pacientes e toda a informação que precisar de ser prestada daquele hospital vai ser com base aos dados daquele hospital. Não tem de depender da orientação que vem do Ministério da Saúde, por exemplo, para poder dar uma informação. Eu se chego e te pergunto quantos casos de malária vocês tiveram nessa unidade. Isso não é uma informação que devia ser polícia. Isso é uma informação técnica. Eu não estou a perguntar o que causa malária. Eu quero saber se nessa unidade hospitalar quantos casos de malária tu tiveste. Mas até isso tem de perguntar à ministra. E a ministra sabe? A ministra não está cá. Não. Você não está a entender o problema. Eu não tenho de perguntar à ministra quantos... Eu sei quantos casos. Eu só quero... Eu tenho de perguntar se eu posso dizer que tivemos estes casos nessa unidade. Ok. Porque eu quero garantir que isso não vai ter repercussões políticas que vão pôr em causa a minha posição. Porque no final do dia tu não foste posto a ir porque és bom. Tu foste posto a ir porque tens de servir um interesse político. Portanto, tu nem és médico. Eu não concordo, Tiago. Às vezes tu és bom. E essa é uma coisa que tem de ser desconstruída. E eu tenho tido essa percepção cada vez mais quando trabalho dentro das instituições, quando vou para os hospitais. Nós temos bons técnicos. Nem todos são bons técnicos. mas nem todos são maus técnicos. Eu encontro bons médicos como gestores hospitalares. Já encontrei. Ok. Pelo país afora. Não estou a falar de Luanda. Sim. Essas outras provisências que temos encontrado. Bons técnicos. Quando tu dizes bons gestores técnicos, são pessoas que tu lhes confias capacidades. Exato. E agora a pergunta... Pessoas que capacidades, ok, poderão ter entrado por alguma outra condicionante, mas estou a dizer que não entraram só por serem amigos ou por serem sobrinhos. Sim, sim. Entraram porque têm realmente algum perfil e têm alguma ética. E essas pessoas que tu conheceste que são bons? Sim. Se tu perguntas os números do caso de malária, elas vão te dizer? Exatamente. Tens aí o teu problema. Não, não, não. O problema não é... São duas questões, eu acho. Acho que uma é a questão técnica. Estamos a discutir se ele é bom ou se não é. O que acontece se todos os médicos resolverem fazer o trabalho deles? E depois o segundo... Vais exonerar toda a gente? Não, eu acho que o primeiro tens uma questão técnica e depois o segundo tens a questão que se tu entras para o jogo, tu aceitas jogar consoante as regras do jogo. Ok. São duas coisas diferentes. Ou tu entras... Ok. Porque não quer dizer que todo mundo que entra para o jogo é mal. Não é verdade. E isso a vários níveis da administração pública. Eu encontrei administradores muito competentes que já falaram comigo, já partilharam comigo várias questões, inclusive as próprias frustrações que eles têm por causa dessa dependência do central. Há administradores que não conseguem fazer nada. Por mais boas iniciativas que tenham, por mais boas ideias que tenham, porque tudo depende do central. E às vezes o central transcende o próprio governador da província. Há governadores que não podem fazer nada. Por isso é que... Qual é a consequência disso? Tu tens o presidente aí para o Willa e o governador da Willa está a dizer ao presidente que temos que resolver o problema dos agricultores. Temos que baixar o preço dos bilhetes de passagem porque são muito caros. Temos que resolver o problema da estrada. Tudo tem de se pedir ao presidente. Porque até o próprio governador que íamos entender que é uma pessoa que tem incapacidade... Não tem a competência, não consegue, lhe transcende, tudo vem de Luanda. Mas se tu falas assim e faz sentido, eu concordo com você. Ou então esse discurso do governador da Willa é humilhante que um governador tenha de... Parece que está... Pedinchado. Tudo e mais alguma coisa dá por vez ao presidente da República. Eu me pergunto qual é a competência que o senhor tem efetivamente para fazer o seu trabalho? Agora a pergunta que eu te faço é se o governador não tem e claramente que não terá. Nós temos 18 províncias. Vamos mandar para 300, mas para já são 18. Imagina que os 18 governadores falem com o presidente. O presidente é só um, coitadinho. Eu também não posso fazer tudo. E depois ainda tem que ir para a fazenda. E depois tem que viajar. Pois, mas essa é a consequência que tu tens de ter o país centralizado. O presidente sempre que vai às outras províncias faz essas sessões. E as reclamações dos governadores são sempre as mesmas. Presidente da estrada, presidente do hospital, presidente, não temos ambulância. Como é que nós vamos parar o país? Para o governador pedir ambulâncias ao presidente? Onde é que está o Ministério da Saúde? Por que essas instituições não trabalham de forma mais próxima? É a consequência. Tem de haver autarquias. Temos de descentralizar o poder. Porque eu tive na Uila, em zonas onde há exploração massiva, agressiva de recursos minerais, e onde não se cumpre o que estabelece, por exemplo, o Código Mineiro. o administrador daquela zona tem boa vontade de resolver, mas as empresas de exploração chegam com o papel de Luanda. Quem é estupe perante o papel que vem de Luanda? Esta é a realidade de muitos administradores. Quem é estupe perante o meu perante. Exatamente. E então, é essa dificuldade que muitos gestores do terreno, sobretudo os administradores são, acho que, a cadeia mais baixa dessa administração. São estes os desafios que sobram. Agora, não estou a dizer que os administradores estão coitadinhos. Eles conhecem, estas são as regras do jogo. É só julgares, é só tu teres consciência e julgar as regras do jogo. Tu aceitas entrar no jogo e já sabes que vais perder credibilidade, basicamente. E já sabes que tens limitações no exército do trabalho. Diz-me uma pessoa que entrou para o governo e ganhou credibilidade. Não sei. Vocês conhecem alguém? Aníbal Rocha. Eu ouço isso e já parece um mito porque já foi há muito tempo mas eu ouço de facto muitas pessoas que falam sobre o trabalho que ele fez em Luanda. E eu vivo em Luanda então é um bocado de coisa mas está bom. É assim, tu também por causa da cena do ator tiveste um episódio interessante no avião. No avião. No aeroporto portanto atrasos por causa dos voos. Não, mas seu dia a dia. Eu sei. Eu sei. E a pergunta que eu te faço é nós aparentemente fomos à Inglaterra para ver se abríamos a CNN Angola. Aparentemente não conseguimos mas conseguimos tirar uma foto. Eu ouvi dizer. Eu ouvi a foto. E depois aparentemente porque também já morreu esse assunto gastamos uma massa para pôr no t-shirt do Zwovenhampton visita Angola. E nós somos angolanos estamos aqui e temos noção de que para já isso é para aumentar ou para criar o turismo e depois temos noção daquilo que é a realidade aqui. Como é que tu vês turismo em Angola? Ou tu vês turismo em Angola? Eu vou dizer vou usar uma palavra que não gosto muito uma expressão que se usam Angola tem muito potencial isso fala sempre tem muito potencial não eu eu como muitas pessoas isso não é nada novo nada exclusivo acho que nós precisamos fazer um trabalho muito sério ainda no que tem que ver com as infraestruturas eu começo sempre a pensar que tem um partido muito de Luanda para outros pontos às vezes fizemos sempre saímos da Willa para o Namib Namib Benguela aí fomos de Macon e aí conseguimos ver uma outra realidade mas pensar primeiro só nos constrangimentos que é sair de Luanda para outras províncias portanto a forma com que a falta de o que causa a falta de concorrência portanto essa hegemonia toda que a companhia de bandeira ainda continua a ter nesse mercado são eles que determinam as regras do jogo portanto ou tu vais com eles ou e a Tag está em falência ou tu saíram não sei se vista uma lista a Tag não estava lá não vi ainda a lista porque entretanto pusemos lá dinheiro agora não vi ainda a lista mas sim há um conjunto de dificuldades primeiro eu acho que sair daqui para 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 Willa portanto voos de uma hora uma hora é qualquer coisa não deviam ser tão caros como são nós por exemplo pagamos 100 mil Kwanzaas para ir e 100 mil Kwanzaas para voltar de Luanda Willa Willa Luanda 200 mil Kwanzaas eu acho isso um absurdo eu acho que com estes preços tão altos é difícil que se faça o tal fomento depois tens a questão dos serviços tu chegas ao nosso aeroporto do México tem muito que melhorar a forma com que se tratam as pessoas tu fazes check-in online mas não não resulta para nada vais para a mesma fila sofres da mesma maneira os voos saem quando der quando é possível então tens voo para as 13 pode sair às 15 ou pode sair antes e ninguém te diz nada ninguém te diz nada e não há não há tipo uma forma de tu processares a TAG por causa disso pois ou o juiz vai como é estar lá espera de exato são muitas são muitas dificuldades e depois as pessoas se conformam com o serviço medíocre e tentam procurar não tem alternativas se tu tens de ir para Willa hoje só tem voo da TAG tu vais com a TAG se sair às 13 que era a hora prevista ou às 17 ou seja isto quer dizer isso também é um problema para o próprio ambiente de negócios sim muito grave porque tu tivesse uma reunião séria numa banda no dia seguinte tu não podes assumir um compromisso outra coisa que eu não compreendo como é que alguém que paga 100 mil quântures para sair de Luanda para o Lubango por exemplo pede uma garrafa d'água a Aeromoça da TAG e a senhora me diz epá não temos mas já estamos quase a chegar acalma só e faltavam 40 minutos para chegar ao destino como é que não se pode oferecer uma garrafa d'água a uma pessoa tu tens que perguntar que pagou 100 mil quânsulas para viajar o que os 100 mil quânsulas incluem porque se for mesmo só a viagem eu acho que há serviços mínimos que nós podemos fazer por exemplo para atrair outra coisa que eu achei um bocado absurda eu viajei com alguns estrangeiros a forma com que os estrangeiros muitos estrangeiros são tratados na fronteira pelo SME portanto eu viajei recentemente com uma senhora em que perguntaram ah mas dormiste aonde dormiste com quem que isso né pelo amor de Deus eu acho isso um absurdo é a forma evasiva com que os nossos agentes do SME às vezes tratam os estrangeiros não se faz com ninguém da mesma forma que nós às vezes reclamamos quando vamos para fora para a Europa e somos maltratados eu tenho sobretudo quando viajo com estrangeiros tenho visto muitos episódios bastante desagradáveis e não se compreendem como é que eles parecem que tem que pôr um carimbo portanto eu saio daqui saio de Luanda para o portanto saio de Luanda eu saio de Luanda tem que ter um carimbo depois os estrangeiros chegam para o Lubango tem que pôr outro carimbo qual é o sentido então se eu já puso um carimbo em Luanda não devia ser eu chego para para Willa mostro o carimbo que puse em Luanda e passo mas ficam lá um monte de tempo às vezes alguns são muito tem muitas questões que eu acho que deviam ser melhoradas para já eu acho que é uma questão de usar o carimbo e não te queixo acabei mas usem uma vez o carimbo não usem duas não te queixo porque o ano passado na altura das eleições eu tentei entrevistar o pessoal da FENELA fui lá entregar uma carta pedido e não tinham carimbo o que vai para uma próxima pergunta que é a FENELA ainda se justifica? não sei não sei não sei não sei se a FENELA se justificou o que sei é que ou é porque ainda há fé nela talvez mas eu queria voltar à questão do turismo a dizer que há um conjunto de de coisas de coisas que precisam de ser melhoradas eu acho que isso não estou a falar novidade nenhuma aqui mas dizer que temos serviços locais alguns a serem muito bem prestados brutais fora de Luanda principalmente fora de Luanda eu tive tanto no Lubango primeiro tentei no Lubango um hotel que não correu muito bem dá um fada o seu destino dá um fada há um hotel que tentei que não correu muito bem por causa exatamente dessa comparação que tu pagas um serviço alto e tens a expectativa de ter um serviço de qualidade e nem sempre tem mas depois eu comecei a seguir uma outra uma outra diretriz que era que foi aconselhado que era de utilizar as pousadas e temos excelentes pousadas no sul da Angola fiquei numa pousada no Lubango ficamos numa pousada no Namíbe em Benguela e no Cunene top top negócios de família pequenos geralmente pequenos mas que recebem muito bem as pessoas a um preço excelente tipo de tasapagai 15 mil quãs a diária com o pequeno almoço e ser bem tratado e tivemos essa é uma pena não me lembrar dos nomes dos fítulos e estou para escrever um artigo se tiver tempo por Luanda Nightlife se tiver tempo já me comprometi com o Claudio mas talvez vou escrever porque eu acho que isso é importante também ser dito temos essas dificuldades e também se não tiveres tempo nós mandamos-te para a Inglaterra tu ficas depressivo e escreves umas coisas de vez e consigo escrever alguma coisa mas quero escrever sobre as pousadas do sul onde tive porque tive boas experiências ah, brutal brutal mas lá embaixo eu ainda vou ainda vou techer um dia desses ainda vou escapei o sul é muito bom destituição do J.Lo achas que isso é uma eu conheço muita gente do MPLA que diz que é um não assunto eu conheço eu vi o mambo do por acaso fiquei triste mais ou menos ciúmes o Tomás Bica disse que o Adalberto é o melhor humorista da Angola fiquei um bocado chateado ah, querias o título para ti? não, mas tem o Kolo tem pessoas sérias e depois o Adalberto eu não sei se lhe pagam para fazer rir ele faz de borla ah, é a cena dos lavadores ambulantes é que se fossem profissionais não, é ambulante é ambulante fica um bocado aquém estás a ver? como é que pelas bases que eu viste João Dona esse é nosso presidente como é que tu como é que tu te sentes? olha, sobre esse assunto eu encaro sempre com alguma dificuldade a tentativa generalizada que se cria para se desclassificar toda e qualquer iniciativa política portanto eu acho que o MPLA perde muita muita energia e muitos recursos na contra-informação nessas contra-campanhas e eu acho que essas energias seriam muito mais úteis se fossem realmente utilizadas para coisas produtivas eu acho que os jogos políticos precisam de ser animados precisam de ser animados e há muito tempo que se reclama que a nossa oposição tem sido muito passiva portanto eu não entro muito para o mérito da destituição se vai avançar ou qual é o responsabilidade mas o facto político em si isso eu deixo para a malta especialistas mas acho que há um facto político que é interessante que é uma iniciativa do maior partido na oposição a dizer que quer destituir o presidente da república isso é um facto político em qualquer parte do mundo só em Angola que não é só em Angola que não faz manchete nos principais serviços de notícia mas em qualquer parte do mundo se o maior partido na oposição diz que quer destituir o presidente da república e se reúne para esse efeito isso é um facto político só isso só isso é um facto político já é suficiente depois vem as outras questões se pode se não pode se avança se não avança essas são outras questões eu acho que os deputados da Assembleia Nacional têm de trabalhar tanto sejam os do MPLA os chamados os deputados do partido da situação como os outros têm de trabalhar e eu acho que sim a UNITA faz muito bem em em procurar mecanismos mecanismos que denotem que realmente há algum trabalho alguma iniciativa a ser feita eu acho que os outros partidos que estão representados da Assembleia Nacional deviam vir com coisas é preciso que se venham com coisas agora não estou a dizer que venham só com coisas só por ser só por ser um show um show político não estou a dizer que é preciso que os partidos que estejam representados na Assembleia Nacional tenham iniciativas apareçam com propostas que sejam colocadas a discussão pública porque não justifica que nós os contribuintes sustentemos aquela estrutura toda paguemos os salários dos deputados que são servidores públicos e depois muitos deles já deputados que entram mudos e saem calados das legislaturas não se conhece sequer a cara eu acho que isso é mais preocupante do que a Unita ter uma iniciativa deixem a Unita ter iniciativa deixem a FN lá deixem o como é que chama o o Panjango não, para já não é um partido ainda o da senhora a Anabella a humanista a humanista a humanista tem de ter iniciativa porque é isso que é importante se está uma Assembleia Nacional tem de estar lá para alguma coisa não só para usufruto dos benefícios de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos 4 milhões de dólares exato tem de estar lá para alguma coisa para fechar quase para fechar estávamos a falar um bocado das empresas sim porque falamos da destituição do presidente e o presidente é presidente do partido e o partido é que está no governo e depois neste momento há uma notícia que diz que 5 ou 6 empresas públicas estão em falência técnica ou em vias de isto não dá mais força à destituição porque porra porra eu quero dizer incompetente mas da saca eu por acaso não consultei ainda a lista então não tem olha é engraçado tem lá a AEND para a AEND 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 AENERGIA então o episódio há uns anos atrás nós tínhamos o Goz é Fêmea Goz é Fêmea quando criamos o Goz é Fêmea eu tinha com o Bu um fundo para irmos para a rádio e eu fui a uma rádio e disse olha quanto é que é o vosso espaço é X olha então eu quero trazer esse programa e não há problema nem é o Goz aqui nem sou eu é o Goz é Fêmea e na altura disseram não porque a linha editorial mas não tem linha editorial são duas garinas a fazer uma e elas são professoras portanto a linguagem está tudo salvaguardado não aceitaram uma semana depois eu fiquei a saber que pessoas estavam a ser despedidas e eu a pensar se o meu dinheiro não ia ajudar as pessoas a não serem despedidas e agora surgiu esse mambo da AEND eu estou com problema da AEND e daí a pau esquece portanto água e luz o mais básico esquece e eu fico a pensar pô tu não faz o teu trabalho e depois entras na lista dos que estão a entrar em falência cuidiores boa pergunta boa pergunta boa pergunta para os entendidos para os entendidos na matéria eu acho que não pode haver entendidos se estão em falência técnica mas deve haver alguém que vai surgir para dar uma explicação é uma questão de dias que alguém amanhã surge na TPA e que vai dar o melhor esclarecimento do que efetivamente se terá passado com essas eu vi parece que a TPA também está nessa sim isso não me surpreende tanto que eu acho que por várias razões mas mata-me mata-me sobre ainda sobre e o céu mudou de cor tem alguma base real sim acho que tem muitos alguns muitos eventos reais não eventos sim eu referia-me a personagens ali eu sei que tens a avó que parece que eu tenho uma tentativa aí muito forte de não de personificar alguém mas há uma tentativa que não sei que algumas pessoas já que disseram que era clara de trazer o caso dos 15 mais 2 para esse livro há uma tentativa eu quis homenageá-los de alguma forma claro que não descrevo não descrevo o caso como tal mas há alguns eventos que podem remontar remontar a isso mas agora o livro do modo geral é uma leitura social também que eu faço e que eu venho fazendo há um olhar muito juvenil muito adolescente nesse livro acho que o livro é muito contado a partir dessa perspectiva de perguntas e de porquês curiosidades porque eu já me senti continuo a me sentir sobre muitas coisas sobre essa questão das empresas também me sinto assim mas senti sempre que cresci como esse medo com muitas perguntas às vezes perguntas sem respostas e eu acho que foi por isso que algumas dessas interrogações surgem bastante no livro sempre vai voltar para Tuga como assim portanto estás aqui de passagem estás a bazar sim sim eu estou em Portugal a fazer um mestrado a terminar epá quando ouves um estudante de mestrado a falar que está sempre estou quase a terminar é porque está numa fase mais crítica que é escrever a tese e que aí é um Deus nos acuda mas estou realmente nessa fase que requer muito requer muito tempo para sentar e ler durante um tempo vai dizer estou a fazer a minha tese mas não não é falar é mesmo sentar para ler porque a grande parte do trabalho é ler coisas que os outros já fizeram na área do teu interesse coisas parecidas a tua depois a outra parte é realmente sentar e escrever escrever às vezes muitas vezes também acontece ah estou a escrever um artigo não sei o que não estou a escrever estou a pensar em escrever que tem esses dois processos mas tu pensas estudar e fazer não não estás e essa coisa da escrita é a mesma coisa de sentar e fazer agora isso requer tempo requer disponibilidade e requer um conjunto de fatores eu por exemplo sou aquele escritório que gosta de silêncio total não posso estar em uma casa com família nem nada tenho que estar no meu sítio sentado concentrado a escrever durante a hora as pessoas que escrevem muito bem num café então acho que depende muito da modalidade então eu estou nessa fase vou regressar agora para isso falta um ano para terminar não não falta um ano agora falta quanto tempo tu dedicares a isso porque o ano letivo é o primeiro é o ano letivo o ano letivo completo que eu já completei agora o segundo é a tese e isso depende do passo de cada estudante há uns que terminam mais cedo há outros que terminam no verão do próximo ano a questão é voltas estás a pensar em voltar para onde? para Angola o que é que tu tens em mente? eu estou sempre em Angola não sim o que eu quero saber é se é estúpido o suficiente para bater a porta da rádio o que eu quero saber é depois desse processo sim tens queres continuar nessa nessa posição mais livre em que não tens um contrato de 24x7 com alguém e vais fazendo cenas ou? eu quero continuar a estudar é uma coisa que eu quero fazer porque eu tenho pensado muito então não vais voltar tenho pensado muito na questão da academia e de eventualmente ser professor universitário porque eu acho que no nosso domínio do jornalismo e da comunicação existem algumas carências aqui em Angola eu tenho tido a felicidade de ter bons professores na Inglaterra e inspiram em Portugal tive alguns bons professores apesar de ter tido alguns conflitos com a instituição com a universidade católica que é onde eu estudo que eu não me muita gente me pergunta mas como é que tu foste à universidade católica? porque é uma universidade católica portuguesa referência que é uma referência mas é por outro lado bastante conservadora e bastante e não está ainda portanto por ser conservadora não está ainda aberta a alguns debates contemporâneos que me interessam ok e a faculdade é o sítio onde tu vais fazendo as perguntas o que eu digo estamos numa universidade para estudar os fenómenos da sociedade mas também para questionarmos as próprias estruturas da universidade e sinto que em Portugal há muitas barreiras nesse domínio ninguém quer falar sobre nada nós aprendemos tudo é uma ofensa tudo é um problema e então estou também a refletir essa essa minha experiência na universidade católica se eu tivesse a oportunidade de me perguntar se voltaria a escolher a universidade católica eu acho que não voltaria a escolher a universidade católica apesar de ter tido excelentes professores assim com currículos internacionais muito bons mas é não me sentir bem dentro da instituição eu acho que a universidade católica como várias instituições em Portugal ainda tem uma debilidade muito grande de se debaterem com o seu com a sua com a sua história de refletirem a sua história de fazerem alterações para poderem ser sítios mais abertos onde todo mundo se sinta bem ou seja tipo os padres têm que parar de comer os putos não estou a falar mais de coisas às vezes simples na universidade católica portuguesa temos salas nomeadas nomeadas em consequência da exploração marítima portuguesa tem essa sala brasileira sala cabo verde sala não sei o que eu digo como é que nós como é que eu tenho de me sentir bem nessas salas que celebram aquilo que foi o passado colonial português como é que uma universidade como a universidade católica ainda se permite até hoje ter esse tipo de elementos que são lembranças coloniais portanto quando tu perguntas isso é um escândalo para todo mundo as pessoas ficam todas chocadas fica todo mundo chocado está todo mundo chocado com as perguntas e não com o porquê que ali temos uma sala Brasil por exemplo ou uma sala de exploração marítima portuguesa o que é isso como é que nós estamos aqui a estudar ciência para aprender estamos aqui para ser cientistas e não estamos a nos questionar nós próprios como é que como é que nos sentimos aqui dentro ou por exemplo tem um professor português que me disse uma vez o meu curso é em inglês mas tive algumas cadeiras em português e há um professor que me disse que depois de receber uma prova minha disse que ficou muito bem impressionado porque eu escrevo bem português o que é que a pessoa quer dizer quando eu escrevo bem o português não, não não é muito comum pessoas que venham daí escrever tão bem daí daí não é muito comum pessoas que escrevam tão bem isso é uma coisa que para mim não faz sentido mas não há ainda essa abertura eu sinto nessas instituições é muito importante para se fazer essa discussão eu tenho tentado utilizar outros fóruns que vão surgindo para falar sobre essas questões para fechar com a ida para a Europa estou sentindo as tuas palavras estás a viver o racismo de outra forma o ser negro tem outro significado para ti hoje sim sim eu acho que estar na Europa ressignifica bastante a nossa identidade a forma como nós olhamos para nós e a forma como nos posicionamos sobretudo porque não é só eu sou negro acho que chega a uma posição em que tu estás tu queres defender a negritude então eu já estou nessa posição de querer defender a negritude e de querer refletir como é que os espaços que eu ocupo podem ser mais inclusivos porque há espaços às vezes que ficam satisfeitos num grupo de 30 pessoas porque tem lá um negro não, isso não é suficiente temos há uma luta constante eu acho que estar nessa posição de desvantagem nos obriga a fazer parte da luta sim veste aqui com 16 última vez estiveste aqui já cresceu um bocado estás estrondoso maluco estrondoso cresceu um bocadinho é um prazer é um prazer ser teu amigo foi um prazer poder participar na abertura no lançamento do teu livro é uma delícia tu estás a escrever para caralho eu nunca li outra coisa portanto vou lendo artigos mas a nível de literatura estou a dizer assim tipo mas brutal pessoalmente muito obrigado falo o que falo mas tipo brutal mesmo uma coisa divina e assim rápido acaba rápido acaba rápido só para vir te envergonhar mais um bocado na RNA acaba rápido o que? de estudar? é acho que estudar para mim já estou numa fase que não para vai ser contínuo eu por acaso estou a tentar ver se dou aulas e portanto vou mas um professor não é para ser professor mas eu quero ter a formação a formação para professores vou ver se faço isso porque há alguns anos que acho que também posso partilhar algumas cenas mas quero fazer como deve ser então assim é mais uma mais uma inspiração portanto estou a acumular maluco muito obrigado eu que agradeço a ti e a todos que estão aqui a história temos questões temos ali uma questão temos poucas questões é é bom não temos muitas questões olha já estás tipo já estás tipo do MP lá questões não acho que é um assunto boa noite Israel boa noite boa noite bem eu gostava na verdade de ouvir a opinião que tens sobre sobre uma situação que eu vou expor isso entrando muito na questão que estavas a abordar sobre negritude descobrir negritude nem vou entrar tanto em pan-africanismo mas conceito de negritude que visão é que tu tens para o momento do Níger do Níger uau momento e nota momento não necessariamente para a questão do golpe de Estado e se discutir se foi efetivamente o golpe de Estado ou não mas a posição a postura que estão a ter diante da França Estados Unidos e por aí fora era mais por aí ah ok como é que ok eu acho que como todos também estou a acompanhar os eventos e estou a acompanhar com bastante interesse essa corrente que nasce numa base bastante pan-africanista numa base bastante dizer que é uma oportunidade suprema que estamos a ter de pôr o ocidente no seu lugar porque no Níger houve muito essa tem havido muito essa discussão sobre como é que por exemplo o papel da França lá no Níger e a exploração toda e como é que isso nunca se revertiu para o povo recentemente estava numa discussão com uns amigos em que falávamos também sobre sobre esse caso do Níger mas de uma forma mais geral sobre a questão da influência do ocidente em África sobre quem é responsável pelos problemas da África se somos nós os africanos ou são os europeus do ocidente e eu acho que isso traz efetivamente um grande um grande debate que não tem na minha perspectiva respostas tão absolutas eu continuo a achar que nós devemos ser os responsáveis dos nossos destinos e que somos nós os donos efetivos da casa dos países somos nós que devemos determinar as regras do jogo e então eu acho que claro que os políticos os países todos esses países agem com bastante interesse com seus interesses com os interesses estratégicos que eles têm África como nós sabemos é uma parte do mundo que é estratégica para todo mundo por causa dos recursos que temos agora se a nossa condição é como é por causa do neocolonialismo que é uma corrente que muita gente chama ou por causa dos nossos dirigentes acho que é um debate eu acho eu penso que nós realmente devemos olhar para nós e como é que quando digo para nós estou a dizer olhar para as nossas lideranças como é que as nossas lideranças permitem que aquilo que é contratos de 30 anos que esses poderes externos venham explorem se beneficiem e que a nossa condição continue a mesma acho que os donos da casa que determinam as regras por exemplo vou dar um exemplo que eu tive agora no CUNEN que é uma província que por causa da situação de seca que enfrenta tem lá muitas ONGs no CUNEN e no CUNEN há uma carência muito grande da própria administração pública ou seja encontrei situações em que a própria administração pública depende das ONGs para poder fazer o seu trabalho porque há sítios onde a nossa administração pública não consegue chegar porque não tem recursos por exemplo a direção municipal da saúde não tem transporte não tem carros não tem meios e às vezes para chegar em um município muito distante depende do apoio do carro da ONG que está lá no terreno e as ONGs estão para ser fechadas não tem assim uma lei qualquer não estão para ser fechadas estão para fazer uma revisão do estatuto da ONG mas estamos a ver e nesse tipo de caso nós nos perguntamos de quem é a responsabilidade é nossa nós os angolanos que permitimos que a situação chegue a essa ou dos outros que vêm com o seu interesse porque uma coisa tem que ser clara esse país tem a sua agenda mas interesse temos todos eu acho que nós é que falamos e não tivemos os nossos acho que cada país tem o seu interesse tem de ter o seu interesse bem definido acho que é um debate que é um debate longo agora que há essa não diria ingerência que é essa presença massiva do ocidente que muitas vezes essa troca não é justa eu acho que isso não preciso dizer eu acho que há muita injustiça em muitas trocas não só no Níger mas em várias partes da África que se faz entre o ocidente e a África como é que nós africanos nos posicionamos em relação a isso eu acho que é mais a minha pergunta porque eu também tenho tido a oportunidade de estar do outro lado da moeda que é estar em fóruns do ocidente de falar com diplomatas do ocidente e entender qual é a perspectiva deles não estou a dizer que é uma perspectiva certa ou errada estou a dizer que todas essas atuações são feitas com base no interesse agora nós é que temos que definir qual é o nosso interesse qual é o nosso interesse enquanto a África qual é o nosso interesse enquanto países africanos não sei se respondi acho que não sim pois agora não poderia dizer nada mais político sobre o ninja se não ia ter é só por causa do trabalho Regi Regi basaram com o microfone não mas depois não fica bem no vídeo e essas brincadeiras aqui espera só um cachito Regi não quero gritar direto Regi Regi o microfone meu faz só do trabalho não se dá tempo é lá por como é foda-se boa noite boa noite eu tenho várias perguntas mas eu vou fazer uma ok que é falaste um pouco da experiência de racismo que sofrestes eu queria saber e descreveste descreveste falaste por alto eu queria saber qual é então a outra nomenclatura que tu usas para descrever o que nós passamos no nosso contexto porque se não é racismo é o que e eu acho que isso tem sido um debate ao longo das várias faixas etárias e muito honestamente pessoalmente acho que é uma mentira dizer que não é racismo pela lógica de que nós somos todos negros então não é racismo eu queria também juntar a essa reflexão um pouco que o Manu estava falando sobre o impacto da colonialidade não só o impacto do colonialismo mas da colonialidade em si e como isso tem influenciado as dinâmicas que nós temos hoje tanto raciais mas as dinâmicas do governo que nós temos e como nós deixamos os nossos contextos serem completamente aprofundados por ONGs ou uma ONGs que leva a processos de dependência a vários níveis mas também em concreto de uma ilusão de desenvolvimento que nos é vendida quando as ONGs cavem então eu queria que falasse um pouco de todas essas se possível de algumas dessas camadas de colonialidade que nós enfrentamos hoje pois eu acho que essa é uma pergunta muito interessante porque há algum tempo que eu tenho tentado encontrar aqui em Angola um espaço em que possamos fazer essas discussões nós já tivemos essa discussão uma vez no início da ROMP ano passado tivemos uma discussão parecida que também foi muito interessante mas eu acho que são sempre muito reduzidos os espaços onde nós podemos falar onde nós conseguimos ou temos a oportunidade de por exemplo falar sobre essa questão da raça aqui em Angola ou a questão do colorismo ou se é colorismo versus racismo ou o que que é o que que se passa mas eu tenho desenvolvido essa consciência há algum tempo que aqui em Angola nós também acho e isso surge também um bocado lá de fora de ter essas experiências lá fora e depois querer começar a entender melhor como é que nós estamos distribuídos isso aqui em Angola é racismo ou não é? isso ali é colorismo ou não é? e como é que essa questão da raça impacta a vivência das pessoas a experiência a forma como as pessoas experienciam o mundo e eu comecei a pensar em pontos de referência sobre essa questão sobre essa questão da cor aqui em Angola e um bocado em África e pensei por exemplo sobre como é que a cor tem desempenhado ou desempenhou a dada altura ou será que desempenhou ou qual é o papel que tem que desempenhou no processo de consagração dos escritores angolanos porque eu não sei se te lembras houve aqui uma vez que teve um Anjaki uma vez que teve aqui um Anjaki eu também fiz essa pergunta que era que eu entendo que há um denominador muito um denominador comum entre os escritores angolanos mais consagrados que é a raça que grande parte dos escritores angolanos mais consagrados são mulatos ou são brancos e eu não percebia o porquê e depois este ano eu estive em Moçambique e me disse sendo que em Moçambique também não é muito diferente o Miyakoto e as pessoas perguntam porquê que demorou tanto tempo por exemplo para a Paulina Xiziana receber o Camões quando ela é uma escritora que está aí há tanto tempo e se privilegia sempre parece agora não é dizer que esses escritores não sejam bons escritores claro que não mas é entender mas é entender porquê que os escritores porquê que os escritores angolanos mais premiados e mais traduzidos porquê que essas pessoas têm todas este denominador em comum são todas as pessoas mestiças ou ou brancas e então esta é uma essa é uma das coisas que lá fora me chamou muito a atenção e que me fez realmente começar a desenvolver um interesse sobre essa sobre essa matéria e depois começar a refletir aqui como é que no nosso dia a dia está enraizado também uma estrutura que privilegia o tom de pele mais claro como é que a própria como é que próprios ditos populares saber vou fazer um filho com uma mulata para avançar a raça ou sobre ela tem bom ventre porque o filho tem um cabelo mais exato como é que esse todo o discurso popular funciona aqui tem espaço que é enraizado há muito tempo que eu acho que para mim ainda está a dizer que é a colonialidade que é diferente o colonialismo é o processo que termina mas depois quais são que marcas são essas que ficam que continuam a impactar a nossa vida até os dias de hoje e nós aqui em Luanda por exemplo recebemos já algumas denúncias de pessoas a dizerem que foram tratadas de uma maneira menos agradável em determinados aqui na ilha inclusive acho que houve um caso do Ossi alguns anos atrás que era sobre isso que no café do mar tinha tido um problema que ele tinha entendido que tinha que ver com o seu tom de pele porque ele estava vestido de uma forma disseram que não podia entrar enquanto que haviam pessoas brancas a serem tratadas e eu próprio aqui em Luanda muitas vezes me senti de uma forma diferente porque aqui em Luanda Luanda é esse mar de vários mundos e há mundos que são muito frequentados sobretudo por expatriados e por aqui vários mundos e eu já me senti aqui em Angola em posições em que estivesse a receber um tratamento relativamente diferenciado aquelas pessoas que me circunstavam como se aquele não fosse um local para ti que me pertencesse ou que eu pudesse estar então acho que essas são reflexões do dia a dia que nos põem a pensar mas agora também penso que há uma negação muito grande social sobre essa questão acho que sempre que se tenta levantar esse debate as pessoas pensam que esse é um debate que é para trazer divisão social portanto isso talvez tivesse um bocado não permitido com conversa essa conversa isso não é uma conversa aqui em Angola portanto porque se criou a falsa ideia de que somos todos a mesma coisa e de que em nome da unidade nacional vamos ignorar tudo isso e vamos todos ser angolanos não é possível e quem levanta essa questão pensa-se geralmente que quem está a levantar essas questões são pessoas que estão a questionar a angolanidade dos outros ou seja o Tiago é menos angolano porque é mulato não eu acho que a questão não é essa eu sou contra esses debates que visam o questionamento de angolanidade quem é mais angolano que o outro eu acho que isso é um assunto que realmente não tem utilidade agora é útil nós sabemos como é que as nossas características como é que é o nosso tom de pele como é que é a nossa sexualidade impacta a forma com que nós vivemos na sociedade nós temos de entender como é que se eu sou mais claro será que isso tem algum tipo de impacto em eu conseguir o emprego na oportunidade de emprego será que eu ser ter alguma dificência ou não ter alguma dificência vai impactar em alguma oportunidade acho que essas são reflexões sociais que são efetivamente válidas e que aqui em Angola nós temos tido uma grande dificuldade em ter espaços abertos que permitem essa que permitem essa conversa de uma forma mais uma forma mais frequente aberta e transparente que não seja uma conversa de ódio ou de raiva não que seja uma conversa efetivamente mais 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 aberta e então sim estar nessa posição de estar em países alheios e em que há essa pauta muito forte do racismo me faz sempre refletir muito sobre a nossa condição aqui em Angola agora essa questão do racismo se é colorismo eu acho que esse é um debate mais longo porque há aquelas pessoas que dizem não se é de negro para negro então aí não é racismo temos que dar outro nome racismo só é quando é de branco para negro há uma corrente que defende isso mas esse seria um debate mais longo mas eu concordo eu estou aberto a termos mais essas discussões e entendermos como é que os nossos privilégios de classe de raça de etc etc nos permitem experienciar a vida de uma forma diferente que os outros não têm a mesma possibilidade tu estás com quantos anos? 20 something senhoras e senhores israel de campos mais um filho de angola mais um orgulho nacional mais um orgulho com um a